Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, nosso segundo episódio. Tudo bom, Igor? E aí, Salsá Família. E hoje a gente está aqui com ninguém menos do que Daniel Alves. Tudo bom, Daniel? Opa, que prazer, que prazer estar aqui. Pô, obrigado demais e desculpa encher teu saco. Nada, pô, encher o saco faz parte de ti, sabe? Tá tudo certo. É, tá na personalidade, não tem como fugir. Mas obrigado, cara, de verdade. Obrigado, prazer, prazer atendê-los. Bom, vamos falar rapidinho aqui dos patrocinadores, começando aí pelo Bits, que é o banco digital, na verdade é uma carteira digital do Bradesco. E, cara, você consegue fazer Pix, consegue fazer transferência, consegue fazer recarga lá também. E só de você baixar o Bits, você já ganha 10 reais de bônus. E se você indicar pessoas e essas pessoas baixarem também, você também ganha 10 reais de bônus, beleza? E é isso. Então vai lá, baixa o Bits, está aqui na descrição, está aqui no QR Code. E vai lá, vai fazer parte do futuro, caralho. Olha, o nosso outro patrocinador é o SportBets.io. Está com a gente aí, vai ser um projeto longo, que acreditaram a gente desde o início. Hoje tem aí Champions League, você pode ir lá jogar também, ver o que você vai conseguir, que tem muita coisa legal rolando, tá bom? Muito obrigado aí ao SportBets.io mais uma vez. Como é que os caras mandam mensagem? Eles mandam mensagem por 300 Sparks lá no site. Exatamente. FlowsportClube.com.br ou FlowsportClube.com. Entra lá e você consegue mandar mensagem por 300 Sparks. Se você quiser mandar uma propaganda, aí você vai mandar por 20 mil Sparks, beleza? E pode ser mensagem de vídeo também, no caso. Pode ser mensagem de vídeo, pode ser mensagem de áudio, pode ser do jeito que você quiser aí. Jean, tem aí um emblema, vamos ver como é que está. Ah, olha que irada. Caralho, olha aí. Estou forte, hein? Porra. Mas você é um cara, pô, jogador caro, olha lá a cara dele. Porra. O código é Crazy Daniels. É, moleque, tá ligado, hein? Aí eu fui falar para o moleque que o teu contato no WhatsApp era Crazy Daniels, hoje, moleque, caralho, o cara é muito doido mesmo. É, Crazy Daniels, bom louco, bom louco. Só os loucos sabem, eles diziam o eterno chorão, né? É, é, é. Ele falou, está falado, irmão. Bom, então o código, como eu disse, é Crazy Daniels e é isso, cara. Pô, cara, como é que tu é muito vitorioso na carreira inteira? Tu começou em quê? Em 2000, não foi? 2001. É, eu comecei a jogar profissionalmente em 2000. e começou a fluir as coisas e meti o pé para a Espanha muito cedo, muito cedo, muito cedo. Depois eu joguei aqui no Brasil, fiz base no Bahia e depois já fui embora para a Sevilha e... Sevilha. Aí tu voltou, tu foi de empréstimo, não foi? Não, o resto é história. Eu fui de empréstimo, mas eles me compraram antes de acabar, porque, assim, eles viram alguma qualidade nos meus olhos claros. Entendi, entendi. Porra, tem outro, cara, assim, com todo respeito a todos os outros laterais direitos que tem por aí, cara, tu é diferenciado demais, assim. Eu estou falando, assim, questão de seleção brasileira e o caralho, entendeu? Teve um papo aí que o Tite te ligou e o caralho esses dias, não teve? É, então, assim, cara, na minha posição eu sempre falo que passaram grandes e grandes jogadores, inclusive o meu ídolo jogou nessa posição, que é o Cafu, e eu só perco para ele. Já falei isso algumas vezes, eu só perco para ele. Você sempre quis ser lateral, tipo, desde como é condicional? Não, não, assim, a referência, né, quando você nasce, né, as pessoas já colocam na tua cabeça, você tem que ser atacante, né, que é o que dá dinheiro, né, lateral só se fode. Então, tipo, me colocou para jogar de atacante, depois eu fui retrocedendo, retrocedendo, acabei na lateral porque não tinha mais lugar para retroceder. Mas hoje em dia, lateral não é, não tem muitos laterais, né, tipo, lá na Europa muitos jogam mais recuado, né, os laterais são quase zagueiros, né, e tem uma deficiência muito grande de quantidade de lateral, né, parece que ninguém está querendo essa lateral, né? Assim, eu e o Marcelo, ou o Marcelo e eu, na ordem que quiserem, nós demos um toque diferente nessa posição, né, que era uma posição muito de você ocupar aquele lado do campo e não ter tanta interferência no jogo, assim, e nós demos um up, né, na posição de mudar de lugar, de vir no meio, receber, criar, organizar o time, e isso foi fazendo a gente destacar, né, depois das referências que nós tivemos sempre na seleção brasileira, que é o Cafu, o Roberto Carlos, a gente, acho que deu um upzinho nisso aí, em como jogar de lateral, né, e criar uma posição diferente no jogo, tanto é que temos muita interferência, ou tivemos muita interferência nos clubes que a gente passou, eu acho que isso ajudou bastante, e sobre o Tite, ele me ligou, ele me ligou não, eu acabei, pela relação que nós temos, avisando a ele da decisão que ele ia tomar, e, assim, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro, pelas histórias que a gente construiu, e também pelas costas largas que a gente tem, né, porque a gente aguenta a porrada pra caralho. Com certeza. Mas, assim, a gente vai indo. Mas, então, você falou, por que você decidiu parar esse fim de ano aí? Cara, eu decidi parar esse resto de temporada, porque eu tinha falado uma coisa quando eu cheguei, né, que aqui no Brasil eu só jogava no São Paulo, né, e eu gosto de fazer valer as minhas palavras, porque, ao contrário do que muita gente pensa, né, hoje, porra, tá valendo porra nenhuma você falar alguma coisa, né, daqui a pouco você faz outra. Eu falei, cara, quer saber, já joguei no São Paulo, não vou, não vou, a temporada nem acabou, os times estão, estão, final de temporada, vou jogar praticamente nada. Falo, cara, não é, não é, não vim aqui por outra coisa, além do meu sonho, o sonho foi realizado, então, meu irmão, o mercado tá fechado, surgiu algumas oportunidades de ir pro México, mas eu, pelos objetivos que eu tenho, eu decidi não ir também, né, mas isso é um mercado que eu adoro pela qualidade de jogo que tem, mas, assim, não era o momento, eu acreditava que não era o momento, porque eu tenho outros objetivos muito maiores. O lance lá de essa volta pro São Paulo aí, cara, pra você era um sonho de infância, é isso? Tu é São Paulino desde molequinha. Exato, eu tive a felicidade, né, de coincidir na época do São Paulo gigantesco, né, e com o meu primo, assim, a gente, na roça lá onde a gente morava, nós começávamos a sonhar, ah, porra, cara, imagina um dia jogar no São Paulo, um dia jogar no São Paulo, e ficou isso, né, pô, meu pai tinha um time que se chamava São Paulo, tinha o que se chamava Palmeira, mas isso aí a gente não conta, né, mas tinha o time que se chamava São Paulo, e aí foi, porra, as cores me apaixonavam, aí eu fui ficando vidrado naquilo ali, ficando vidrado ali, e crescemos, eu com o meu primo falando, porra, um dia eu ia jogar no São Paulo, um dia eu ia jogar no São Paulo, um dia eu ia jogar no São Paulo, fui pra Espanha, sempre que eu voltava de férias, ele falou, quando você vai voltar a jogar no São Paulo? Quando você vai voltar a jogar no São Paulo? E, cara, chegou, saí do PSG, tava jogando a Copa América, falei, caralho, quer saber, meu, se fuder todo mundo, eu ia jogar no São Paulo, São Paulo. Mas como é que foi? Tu ligou pros caras? Não, aí os caras tinham ido lá em Paris, né, porque o meu contrato tava acabando, e eles foram lá, não, você ganhou em todo lugar, eu quero ver ganhar no São Paulo, quero ver ganhar no São Paulo, o Raí e o Lugano naquele então. Eu falei, meu, bora, não tem medo de desafio não, minha vida é sempre um desafio, e eu sempre tô preparado nele. Futebol brasileiro é foda. Mas, assim, eu não tenho medo de desafio. E como era um sonho, eu falei, velho, vamos lá, vamos lá realizar esse sonho. Pô, já fiz praticamente tudo no futebol, vamos realizar o sonho, né? E eu nunca, tipo, passei por um sonho sem realizar, sem fazer o concretizar. Então, falei, meu, vou cometer essa loucura, sei que vou me fuder, tá muito claro que eu vou me fuder, mas... Por que que tu achava que tu ia se fuder? Por causa do calendário? No Brasil, cara, no Brasil, as pessoas, elas têm uma mentalidade muito diferente ao que eu... aonde eu cresci, né? A gente não tá aí pra porra nenhuma, lá fora e aqui, todo mundo acha, todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas ninguém faz. Então, você fala, caralho, meu irmão, que porra é essa? Todo mundo num machismo fudido, mas ninguém executa, quem executa aqui? Eu ia ver. E lá na Europa não rola isso? O povo, o perturbamento? Não tem as cornetadas, não, não, cara, não. Lá porque, por exemplo, se você pensar, nós somos a única profissão que quando você tá trabalhando, você tá sendo vaiado. É. O resto, não. Você viu alguém aqui vaiando vocês? Não, não tem. Viu alguém vaiando ali, o servete ali? Não. O gaçom? Não. Falando, ah, filha da puta, traga esse prato aqui direito. Não vê nunca, né? Então, tipo, essa é uma profissão difícil, a nossa, entendeu? Por mais que as pessoas pensam, ah, você é jogador de futebol, ah, beleza, ganha dinheiro, o cara, assim, é maneiro, é maneiro, mas performa, se não performa, tá ferrado, entendeu? Então, tipo assim, é uma parada que você tem que ter muito bago pra poder executar, senão você tá ferrado. E hoje, o grande problema do Brasil, eu comento sempre com o pessoal, é que as pessoas vivem oprimidas, pô. Os jogadores vivem oprimidas. E quem tá oprimido não vai performar, cara. Pois é, né? Não vai performar. Teve recentemente aí uns caras que fecharam o carro do... Tardelli. Do Tardelli. Opressão. Cara, isso daí, a gente tava conversando com o Zé Roberto que isso não tem como isso ajudar. É, como é que a gente sabe? Não sei qual a intenção, o que essas pessoas acham que vai fazer pro jogador isso de positivo pro time dele, sabe? Ele não tem cabimento, né? E aí você pensa, pô, mas se o cara tá falando que ele é torcedor, por que ele vai jogar uma bomba no teu ônibus? O que aconteceu no São Paulo? Os caras quase me matam aqui no São Paulo. Eu falei, pô, qual o preço pra essa porra? Pois é. Qual o preço a se pagar? Pra você ser um jogador de futebol, pra você tá trabalhando pra dar uma qualidade de vida à tua família. E, pô, e os caras tá correndo risco de morrer, os caras te assassinarem ali. Pô, os caras jogaram uma pedra num ônibus que quase pega na cabeça do nosso artilheiro, pô. Eu falei, pô, quer matar o artilheiro, pô? De nada, na mão de Deus. Que isso, entendeu? Tipo, aí você vê que a rapaziada mais jovem que não domina tanto o mental, pô, os caras ficam com medo. Não aguenta. Não aguenta, velho. Então vive oprimido. E a opressão, quem é que vai dar resultado? Não vai. Então, tipo assim, se não começarem a colocar um pouco de ordem nisso, cara, vão ser assassinos de sonhos. cobrar é uma coisa, entendeu? Seu chefe te cobra. Não sei se você tem chefe, ou se você é o seu chefe. É, eu sou meu chefe. É, isso aí. Isso é liberdade. Todo mundo fala liberdade financeira, liberdade, não, liberdade é você ser seu próprio chefe. Você não vai se cobrar. Ou se não, você vai se cobrar o dobro. Pois é, mas assim, quando eu me cobro, eu sei exatamente onde é que eu estou falhando de verdade. Perfeito. Então, seu próprio chefe tem seu valor também. Tem que ter a inteligência para eu saber de que eu estou me liderando para eu poder melhorar a minha performance. Não me oprimindo. É. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É difícil. E aqui no Brasil, eu já sabia, porque outros amigos passaram por aqui, me contavam tudo isso. Mas eu falei, cara, eu tenho um sonho, vou passar por aqui, pelo futebol, se realizar esse sonho. tipo, vão falar o que quiserem, vão especular o que quiserem, vão criticar, vão fazer o que quiserem, mas é meu sonho, velho. Meu sonho é meu e eu que vou defender. Você já imaginava essa maluquice, né? Já, já imaginava. Já imaginava, mas não sabia que era tão intenso. Tão intenso. Assim, eu imaginava, porque os ex-companheiros que passaram por aqui me falavam. Quando a gente encontrava, eu falava, vou voltar para o Brasil. Eu falava, não, 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 volto para o Brasil, não volto para o Brasil. Falei, foda-se, vou voltar sim. No teu caso, eu imagino que questão financeira não faz nem sentido tu vir jogar no Brasil, né? Mas é tão banal, de verdade, cara. quando eu vejo, quando eu escuto as pessoas falando de dinheiro comigo, de finanças comigo, eu falo, caralho, os caras não sabem de porra nenhuma, velho. Porque, cara, acha que aqui no Brasil eu ganho mais do que eu ganhava lá fora? Pois é, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Se fosse por dinheiro, eu teria ido para o México agora, teria ido para a China, teria ido para o Catar, teria ido para o Egito. Não, cara, calma, calma, para aí, para aí, vocês estão falando muita merda, vocês estão tentando encher. E outra coisa, cara, você está num país que, porra, de dificuldade, não é dificuldade fodida, você quer falar de dinheiro, cara, fala de outras coisas. Aí você vai nos números, primeiro em tudo, 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 aí você fala, pô, alguma coisa está errada, entendeu? Eu fico até brincando com meus amigos, eu falo, alguma coisa certa, alguma coisa errada não está certa aqui. Porque, tipo assim, está virando pessoal, não está virando uma parada de, ah, o jogador, aquele jogador não faz, aquele jogador não faz, aquele jogador não faz. Não faz se os números estão dizendo que faz. Tipo assim, é uma coisa que vira pessoal, eu começo a pensar, pô, então será que as pessoas não têm capaz de performar e elas querem fazer os outros entenderem que os outros também não têm? Eu falei, não, peraí, calma aí, eu performo, eu performo. No lugar que eu passei, eu performei. Eu falei, aqui no São Paulo não ia ser diferente. E eu fiz aqui muito mais do que eu teria que ter feito aqui no São Paulo, só que ninguém vê. Quando você faz onde ninguém vê, aí, meu irmão, você está ferrado. Você está ferrado. Por que você diz que ninguém vê? Porque o torcedor não vê? É isso que você está dizendo? Ninguém vê, porque as pessoas que estão lá dentro não veem, porque elas se contradizem. Por exemplo, quando eu estava no São Paulo, jogando, estava defendendo o São Paulo, tentando criar uma sinergia dentro do São Paulo, para que o São Paulo performasse, para que o São Paulo tivesse em evidência outra vez, as pessoas falavam que eu era um grande profissional, que eu chegava uma hora antes, que eu saia uma hora depois, que eu trabalhava para caramba, não sei o que. Depois que começou a rolar confusão, eu falava, ah, ninguém é maior que o São Paulo. Porra, caralho, como é que eu quero ser maior que o São Paulo? Se o São Paulo é o meu sonho, porra. Tipo, caralho, nem se cogita isso. Tipo, o São Paulo é o meu sonho e eu quero ser maior que o São Paulo. X, ah, o Cafu é o meu ídolo e eu quero ser o melhor que o Cafu. Não, 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 peraí, peraí, X, X, não, calma aí, tem ordem, tem ordem, eu não quero ser maior que ninguém, maior que nenhum clube, maior que... Tem teu espaço ali. Exatamente, eu quero ter meu espaço que eu construí, não foi ninguém que me deu esse direito, vai chegar aqui e falar, porra, o cara que vai agora, vai chegar, vai querer ser... O Cafu, não, não, peraí, não quero ser o cara do negócio não, eu quero vir aqui construir com um monte de jovens que estão aqui, com a galera que já está aqui há um certo tempo, que não venceram ainda, e eu vim aqui só tentar aportar esse ponto, criar uma conscientização neles de como se faz, entendeu? Ou como não se faz. Quem quiser seguir, beleza, quem não quiser seguir, cara, para chegar ao meu limite, eu vou falar, cara, não vou seguir mais, entendeu? Mas assim, eu vim para cá com uma missão, que era ajudar os meus companheiros a performar e tirar o São Paulo da fila. Mas eu não vim aqui para as pessoas me darem merda, o incérito e respeito eu já tenho muito, sabe? Eu já tenho demais, eu já tenho demais, entendeu? Às vezes eu nem acredito, entendeu? Eu falo, cara, saí lá da roça, cara, tava merda, e porra, sou o maior vencedor da história do futebol. Porra, quando eu falo o sou, eu falo com a humildade de tentar tirar outras pessoas de lá para serem também, não com a prepotência que as pessoas colocam. Por que não, cara? Se tem uma coisa que eu não sou na vida prepotente, porque eu venho do nada, velho. Então eu venho do nada. Então eu não me levo para esse lado aí, que aí eu fico puto. Tipo, não sou isso, entendeu? Ou fala a verdade, fala o meu irmão, os caracusão. Ah, se os caracusão, então, beleza, vamos ver se os caracusão. Porra, as atitudes do cara falam que ele não é caracusão, mano. Então, tipo assim, que porra é essa aí? Então, tipo assim, é uma das coisas que eu coloco o X, assim, e fico bolado, entendeu? Quando começa a falar, 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 sem ter razão, pô. É, porque eu... A mídia, né? Falou muito isso que você disse aí, que a gente está se achando maior do que São Paulo, muito, né? É um negócio que... É lógico, pô. Tipo assim, é lógico. Eu queria saber, assim, de onde eles tiraram isso, entendeu? De onde eles tiraram isso que eu queria ser maior do que São Paulo. Pô, São Paulo estava me... Desde que eu cheguei, o São Paulo estava me devendo, pô, nunca deu uma declaração que o São Paulo estava me devendo. Como é que eu quero chamar o clube? Não, eu sempre deixava, porque meu BO eu resolvo em off, pô. É que a diretoria de São Paulo é uma coisa, né? O clube de São Paulo é outra coisa, Exatamente, exatamente. Só que daí, eu falei, chegou um momento, eu nunca declarei que o São Paulo estava me devendo. Nunca, nunca, nunca. Chegou um momento que eles foram e eles declararam isso, eu falei, cara, vocês estão me expondo, é, vocês estão me expondo de todo mundo, porque falar de dinheiro é expor, se a pessoa parou para pensar que a gente está num país, porra, de dificuldade, porque as pessoas às vezes não têm o que comer dentro de casa, porque as pessoas, porra, estão batalhando ali para ter um salário mínimo, aí você quer falar de dinheiro aqui, está me expondo, pô, porque eu não estou aqui por isso. Mas, ei, mas, calma, eu tenho valor, irmão. Claro. Eu não estou aqui por isso, mas eu tenho valor e se esse valor não está ao alcance de vocês, então, cara, eu falo, meu, joga as cartas na mesa comigo, mas eu não falo que, ah, não, é isso aqui, porque eu deixei para trás muitas coisas muito importantes para eu estar aqui, porque eu vim aqui pelo sonho, só que, por exemplo, cara, não transforma o meu sonho em pesadelo não, que eu não vou permitir, entendeu? Eu vou, sendo a mínima que eu vi que vocês estão levando para um outro lado, eu falo assim, o sonho está realizado, vim aqui para performar, performei, vim aqui para ganhar, ganhei, estou fora. Foi isso que aconteceu? Isso que aconteceu, praticamente isso, porque, pô, estava conduzindo o meu sonho para um lado que não é o que eu estava sonhando, então, beleza, cara, vamos dar um stop aqui, se eles não têm condições de me inter, pô, não quero prejudicar vocês, eu não vim aqui para prejudicar vocês, muito pelo contrário, vim aqui para ajudar, e tanto que eu ajudei, tanto que eu ajudei, só que não quero mérito, mas eu sei, tenho uma consciência do que eu fiz no bastidor, do que eu fiz em off, igual o Diniz, só que o Diniz teve o azar de não conquistar, porque o trabalho que ele fez vale para mim muito mais do que qualquer título que você conquiste na vida, que é o que? Transformar pessoas, tirar as pessoas lá de baixo, ruim psicologicamente, e botar ela na cena. E o Diniz não conseguia fazer isso? E o Diniz, tanto é que quando o Diniz foi embora, todo mundo em lágrimas, porque sabe que o cara é braço, o cara é braço e o cara vai contigo, isso é uma parada que me deixa um pouco chateado no futebol brasileiro, que a gente aqui não tem muita continuidade no trabalho do treinador, o cara não tem, não dá tempo dele pôr em prática o que ele... porque o próprio futebol faz a regra e eles mesmos burlam a regra, entendeu? Porque se você não... Se o treinador só pudesse treinar um time em primeira divisão durante um ano, isso parava um pouco, porque você precisa planejar o que você vai executar, porque a sua escolha ela vem de um plano, se você planejou ruim, aí você vai ter que mudar, se você planejou bem, não, só que o foda daqui do Brasil é que quando você começa o campeonato, você tem 20 clubes, todos os 20 vão ganhar o brasileiro, porra, caralho, aí você vai contar mentira para a torcida? Não, você está contando mentira, não todos os 20 vão ganhar, só um, 19 vai perder, então tipo, porra, fudeu, o calendário maluco daqui, na época do Estado do São Paulo mesmo, vocês jogavam, às vezes, uma vez, dois dias depois tinha outro jogo, de outro jogo, alguma coisa de insanidade, né? A gente estava jogando, um dia sim, outro não, é, teve um dia que colocaram até o jogo do Paulista e o jogo da Libertador no mesmo dia, eu falei, ah, calma aí, como é que a gente vai fazer isso? Me expliquem aí, expliquem aí, porque eu nunca vi isso na minha vida, aqui, por exemplo, a gente começa a temporada com metade do campeonato lá fora, sim, que aí tem praticamente 20 jogos do campeonato Paulista, aí você começa a temporada já com metade da temporada lá fora, pô, em três meses você já jogou metade de uma temporada, é difícil, é árduo pra calamba, só que, por exemplo, tem coisas que são maiores do que qualquer dificuldade que você possa ter, como, pô, não considerar uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa realizada, entendeu? joguei onde eu queria e ganhei, todo mundo fala, fala, fala o que quiser, beleza, passei em todo lugar e ganhei, então, ah, não, mas não jogou, foda-se, eu ganhei, lá em casa, lá em casa o troféu, a medalha, tudo isso que quiser eu te mostro, lá em falar, não, mas não, o cara não ganhou, porra, passou um ano sem ganhar um título, aí fui e ganhei as Olimpíadas, então, um pra cada ano, tá tudo só. é paulista também, é paulista, então, por isso, porque tipo, não, mas quando a gente, a gente jogou, eu tinha dois anos aqui em São Paulo, aí um ano passamos sem ganhar, aí ganhei no outro, aí vim e ganhei as Olimpíadas, mesmo ano, vocês dois, um pra cada ano, devolvi o outro, então é muito chato, cara, teve algum, então, já estão falando que eu sou prepotente, então você, pô, não, mas é, mas é real, né, pô, tá ali, é um bagulho que, tá ali, não tô inventando não. É, você falar uma coisa que aconteceu, é só isso, é só isso que aconteceu. Essa é a minha prepotência, então, prepotência sincera, não é mentira, não conto mentira não, é tudo verdade. O Neto falou que era mentira, o Neto falou que, o Neto fala um monte de merda, a gente pode fazer o quê? Eu costumo dizer o seguinte, eu não controlo o que o Neto fala, eu não controlo o que ninguém fala, o que o Somani fala, o que o Cicinho fala, o que esses caras falam, eu não controlo, mano, eu só controlo o que tá no meu alcance, e o que tá no meu alcance é performance. Ah, o Cicinho falou, ah, não, eu sou, eu sou, maior do que o Dani no São Paulo, é, maior do que eu, sim, pô, o cara ganhou mais do que eu, o cara, pô, jogou mais do que eu, é óbvio que o cara é maior, mas, o mundo é grande, né? O mundo é grande, o mundo é grande, então, divulgar o mundo, beleza. E como é que foi lá na... Toma aí pra você. Como que foi nas Olimpíadas? Cara, nas Olimpíadas foi uma puta experiência, uma puta experiência porque, eu não tinha que estar ali, não me tocava estar ali, Chamaram, que assim, teve muita gente que não pôde ir, aí, o... O que foi o Tite que te chamou ou foi o Jardim? O Jardim, é que, por exemplo, cara, eu não sei o resto do brasileiro, mas sou muito patriota, entendeu? Então, a seleção, ela mexe muito comigo, sabe? Ela mexe. Você defendeu o teu país, pra mim, caralho, é o ápice de uma pessoa, pô, tá representando ali, pra mim é foda isso, e eu falei isso, em todo lugar que eu passei, desde o Sevilha, no Bahia, Bahia, Sevilha, Barcelona, Juventus, eu falei, cara, seleção pra mim é prioridade, se me chamar, esquece, e aqui no São Paulo, isso é diferente, pô, eu falei, cara, se me chamarem, vocês precisam saber que eu posso. Você já avisou, desde que você chegou, você falou isso pra eles? Quando eu aterrizo no time, eu falo, seleção pra mim, quando estão montando o plano lá, não sei o que, vamos tentar te trazer pra cá, o que, beleza, isso aqui é prioridade, Isso aqui, não abram mão disso aqui, não. Beleza? Tamo de acordo, tamo de acordo. Depois vem, ah, ah, não. E eu não tava nem esperando, na realidade, cara, porque, pra você pensar, eu tinha sido campeão, 20 anos atrás, com o branco, na sub-20. E cara, quando o cara me ligou, eu falei, meu, não é possível. Tinha recebido, 15 dias antes, um tênis que colocava, Tóquio, 2020, hashtag, primeiro. Falei, não é possível, é muita coincidência, pô. Tá coincidindo muitas coisas, tanto é que quando o branco me ligou, ele falou, cara, a gente tá pensando aqui no teu nome, teu nome tá fluindo aqui dentro, você iria? Falei, mano, a gente já fez história uma vez, fazer história duas, não estaria mal também. Aí ele falou, é só isso que eu queria saber, agora eu vou passar pra eles, e eles vão decidir, não tô falando que você vai ir, mas, treinador vai decidir, se vai te levar ou não. Mas só tô perguntando, porque, a gente tá juntando os nomes de quem, se disponibilizaria pra ir, e, você é um deles. E aqui, o seu nome soa bem, porque, pelo histórico que tem, pelo respeito, pela construção que tem aqui dentro, pelo profissional, por tudo que a gente já sabe. Então, fica aí. Aí, uma semana depois, o Jardim me ligou. Falou, a gente tá pensando em te levar, se me chamar, eu vou. E aí, dois dias depois, eles fizeram a convocação. E aí, pô, fui com uma molecada, pô, outro mundo, Tipo, vem de um mundo, os moleques vêm de outro, né? Os moleques vêm do modernista, eu venho da tradição, né? Então, foi uma, assim, foi um choque, mas, ao mesmo tempo, prazeroso, porque as pessoas me respeitavam muito, entendeu? Então, tipo assim, eu consegui juntar eles e fazê-los pensar, né? Mais no nós do que no eu, né? Porque muita gente, pô, a galera, tudo joga num clube já grande, já com um nome fudido nos clubes, então, você junta ali, pode ter aquela vaidade, pode ter... E eu comecei a fomentar pra eles a parada, eu falei, meu, se o nome fosse mais importante, ele estaria na frente, no atrás, né? Então, se ele tá atrás, é porque ele não tem muita importância, que a gente tá aqui representando, e o que importa é o que tá aqui dentro, no coração, na vontade, no que a gente quer, e aí os moleques foram comprando a minha, foram comprando a minha, e conseguimos montar ali uma parada, assim, surrealista, entendeu? De harmonia, de tudo, e os moleques são um craque de bola, então, pô, jogar com eles, facilita o negócio, só era mesmo cuidar mais o, as vaidades, a cabeça, entendeu? Porque tava descendo mais gente da seleção principal, pra ajudar, entendeu? Então, queira que não, você gera esse pouco de sensibilidade, né? Sim. E aí, porra, entrava no meio, falando, ó, a gente tá aqui tudo no mesmo objetivo, no mesmo barco, o meu objetivo é subir no primeiro lugar do pódio, então, se o objetivo é lá, nada pode interferir, porque se começar a interferir vaidades e xiliquezinho, porra, vamos se ferrar, entendeu? E aí os moleques, porra, compraram a briga, e a gente conseguiu, cara, conseguiu botar uma medalha de ouro no peito, que isso é, porra. Só tinha acontecido uma vez, né? E a gente viu lá, cara, que os, assim, a felicidade dos atletas, quando a gente foi passear lá na vila, só por estar ali, cara. Aí você fala, caramba, você não sabe o peso que é essa porra, porque os caras tão felizes, só de estar aqui, imagina se eles conseguirem medalha. Verdade. Bom, você vê a alegria, quando conquista um bronze, quando conquista uma prata, e a gente é obsesionado em conquistar o primeiro lugar, falando, velho, o objetivo é esse, mas vamos lutar mais pela nossa dignidade, e desfrutar desse momento, que ele é único, ele não volta mais. Esse aqui não volta mais, pode vir outros momentos para vocês, mas esse aqui é único, e a gente tem que fazê-lo assim. Mas foi uma puta experiência. Tu tem cidadania espanhola também, não tem? É, isso. Tu defenderia a Espanha? Cara, eu estava a ponto de defender, porque meio que fui desacreditado em um certo momento, por aqui, mas não liberaram não, outros acreditavam. Não citar nome, porque citar nome é foda, mas houve treinador que me desacreditou da seleção brasileira, e aí eles ficaram sabendo na Espanha, e eles foram e quiseram me convocar. Ia ser campeão do mundo, né? E aqui eu não fui ainda, aqui a gente vai lutar até o último segundo, até o último respiro. Mas é isso, tipo, em 2010, eu poderia estar ali, mas, cara, eu sou muito patriota, velho, as pessoas de verdade. Então, nesse caso, por mais que tenha cidadania espanhola, tu... Não, 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 só é o Brasil. Imagina jogar contra o Brasil. Não, 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 tá fora de cogitação, pô, tá fora de cogitação. Cresci com o Ayrton Senna, cresci com a Seleção Brasileira, campeão do mundo, cresci com a Seleção Brasileira, tipo, chorando. Jogo da Seleção Brasileira, antes, era, era bandeirolas em casa, era, porra, o verde e amarelo reinando ali, de criança, pô, e isso marca, entendeu? É que a gente viu a fase do Brasil, vitorioso, campeão 94, dormindo, 98 final, e a gente tá tanto tempo, hoje em dia, o jovem não tem ideia do que a Seleção Brasileira já fez, e o que foi, quando o Brasil ia jogar, não tinha aula, mas é a mesma coisa no São Paulo, pô, os jovens não tinham ideia do que tinha sido o São Paulo. Sim, e então, quando fomos campeões, aqui no São Paulo, eu falei, cara, isso vale mais do que a Copa em si, cara, é que a gente tá, a gente tá, tá devolvendo o São Paulo e os torcedores, as crianças que torcem pro São Paulo, o direito de não serem mais zoados, entendeu? Isso é muito maior do que o futebol, cara, isso é muito maior do que o futebol, porque eu encontrava as criancinhas, e eles vinham me agradecer, não, não, não pelo título que o São Paulo tinha ganhado, se não que, pô, agora meus coleguinhas já não podem me zoar mais, aí não sei o que, cara, então isso, pô, transcende a porra das quatro linhas, cara, isso aí vai muito mais além, se é que as pessoas não têm acesso, elas acham que ganhar, ô, cara, assim, eu sou o que mais venci, mas isso não é o mais importante, de verdade, isso pra mim não é o mais importante, o importante é o legado que eu vou construir, pô, o importante é a história que eu vou deixar, é, pra outros sonhadores lá, pobres, né, digamos, porque, pô, você pode ser pobre em finanças, mas em sonho, pô, todo mundo é igual, cara, todo mundo pode sonhar, todo mundo pode, pode, pode viver o sonho, então, essa, isso é o que eu quero deixar pra eles, dá um fato de que ganhou, ganhou, não vou no supermercado comprar algo com a Champions League, comprar uma caixinha de cerveja, pro churrasco, não vai, pô, tem que ter dinheiro, então, tipo assim, isso não importa, importa, ganhou, passou, já era qual o seguinte, entendeu, assim eu fui educado, e assim que eu cresci, então, por mais que as pessoas dêem importância, caramba, cara, não, isso pra mim é uma parte desse tamanho assim, assim como o futebol, a vida é muito mais importante, existem outras coisas muito mais importantes, não quer ser um jogador de futebol, e ganhar grana, e ter êxito, você pode ter êxito em qualquer lugar, se não, eu não observo vocês, tô aqui porque, juntou êxito, juntou êxito, eu vou dar uma hora pra você, obrigado, pensei que fosse porque eu sou chato pra caralho, não, tá bem, não, mas é por isso, porque, assim, eu sou o outro, cara, onde as pessoas têm algo a falar, onde as pessoas têm algo a acrescentar na vida das pessoas, entendeu, se não, é perda de tempo, por isso eu não me importo como que os caras falam, se os caras me criticam, se os caras gostam de mim, se não gostam de mim, cara, meu amor, quem me conhece me ama, então, esses caras, inclusive, agora quando tu saiu do São Paulo, deve ter enchido o teu saco pra tu, pra poder botar uma lenha na fogueira, não é não? Só que aí, a fogueira dele, a lenha acabou, a lenha dele já acabou. assim que você, né, saiu, falou que não ia mais jogar pelo São Paulo, tipo, a mídia ficou, pra onde que ele vai, né, e assim, tiveram infinitas especulações, porque assim, os programas esportivos, o cara pega, tá no mesmo programa, pra que, sei lá, ó, recebe a mensagem, fulano vai pra lugar tal, tipo, muitas vezes não, não tem nenhum cabimento aquilo ali, né, você acabou, você pensou em continuar no Brasil, depois você falou que, né, sacrificar São Paulo, tudo, você disse isso, mas chegou a ter alguma coisa aqui? Tinha, tinha, chegou a ter coisa, recebi ofertas, bastante ofertas, mas assim, sendo, sendo bem, bem, bem sincero, que eu peco muitas vezes por isso, mas aqui no Brasil, aqui no Brasil, se eu pudesse estar do lado, se eu pudesse estar do lado, ia ser do Petralha, esse cara é a águia mesmo, esse cara é uma águia gigante, uma águia gigante de conhecimento, de como fazer as coisas, de não participar de um sistema, de não participar, de acreditar naquilo que faz, entendeu? Então, tipo assim, o cara te explica as coisas, e você se apaixona pelo cara, entendeu? E era um cara que eu fiquei apaixonado, eu balancei, mas eu, eu falei, caramba, eu falei, não, peraí, calma, vamos dar um tempo, vamos dar um tempo a tudo isso, entendeu? Vamos assimilhar, toma um tempo para você mesmo, para você começar a botar as ideias no lugar, para você começar a entender que, porra, qual o preço a pagar por essa porra? Está disposto a pagar os preços? Não, não está, então, meu irmão, isso acabou, entendeu? Não está disposto a pagar o preço, não está disposto a sonhar, não está disposto a mais querer saber disso, acabou, só que eu, não, eu sou um cara que eu não abdico dos meus sonhos, até eu realizá-los, ou até eu tentar no último instante consegui-los, entendeu? Quando eu vou, tento, tento e não dá, eu também tenho a consciência de falar, mas não dá, não dá, muda de sonho. É falta de reconhecer os limites também. É, exatamente, então, tipo, eu, eu, eu até fomento para a galera que, ser humano sem sonho, ser humano sem vida, a gente precisa sonhar, que isso é o que move a gente, entendeu? Então, eu quero sonhar, quero viver de sonho, quero tentar executá-los, não vou, não vou conseguir executá-los todos, mas eu vou tentar executar tudo aquilo que eu sonhar, entendeu? E falta alguma coisa? A Copa do Mundo. A Copa do Mundo, é isso que eu ia falar. A Copa do Mundo, esse foi o plano, quando eu vim aqui para o Brasil, tanto é que o meu contrato foi feito, para eu poder chegar na Copa do Mundo. só que eu estava vendo que estava se conduzindo de uma maneira porque ia dificultar conseguir isso, entendeu? Porque, pô, se você sempre é alvo de crítica, se você sempre é alvo de, 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 da fomentação, de baixa performance, tudo isso. Tudo é culpa sua, Tudo é culpa minha, tudo é culpa minha, tudo é culpa minha. Antes era minha e do Diniz, aí o Diniz saiu e ferrou, entendeu? Agora minha ou do Volpe, entendeu? Aí eu saía, o Volpe se fodeu. Agora o Volpe é só dele. Daqui a pouco eu cresço, vai mudar o fogo, entendeu? É assim que eles vão, entendeu? Então eu falo, cara, isso aqui já vim, já realizei, já ganhamos, já fiz o que tinha que fazer aqui, ok, beleza, não vou ficar perdendo o meu tempo, não vou ficar perdendo o meu tempo tentando fazer uma coisa, sendo que o próprio entorno não quer. Porque, por exemplo, a sensação que eu tive foi isso, que todo mundo criticou, 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 criticou outra gestão, mas até a outra gestão, a gente estava para ser campeão brasileiro, entendeu? Então tipo, veio essa, ok, beleza, veio essa tentando mudar, mas eu acho que eles entraram num momento não adequado. Eu acho que eles entraram num momento não adequado pelo fato de que, pô, faltavam 5, 10 jogos, sei lá, para acabar o campeonato. Pô, deixa outra gestão e quando ela acabar, você assume. só que, pô, até ser campeão, você ficou em cima do muro, você não fez nenhuma coisa nem outra, nem tirou todo mundo, entrou, porque, por exemplo, você precisava planejar o que era que você ia fazer. Não era para você chegar, pegar uma outra gestão, outra, e você entrar e falar, agora eu vou gerir. Pô, vai gerir o quê? Você não sabe como estava conduzindo as coisas? Você pegou e tirou as pessoas que estavam ali à frente, mais ou menos conhecendo o negócio. Assim, foi uma das coisas que eu já falei. Tudo que eu falo em público é que eu já falei no privado. Tipo assim, para mim, tudo na vida é consequência de como você se organiza e de como você planeja. Então, a gente tinha um plano, estava indo, estava indo, chegou, mudou tudo de novo. Igual quando a gente estava. A gente estava com o Campeonato Paulista, tudo fluindo, tudo fluindo, veio a pandemia. A gente, pô, para baixo de novo. Aí, tem que reconstruir tudo outra vez. Aí, reconstrói tudo outra vez, reconstrói tudo outra vez. Quando o negócio está fino, troca tudo de novo. Você fala, puta que peraí. Imagina uma pessoa estável de planejar fazendo tudo isso. Você fala, puta merda, vai dar merda. Vai dar merda. Aí você fala, ah, não, eu já sabia. Não, não sabia. Mas eu achava. Viu o ano pra caralho como é que funciona lá fora. Chega aqui. Uma hora e chega aqui, essas instabilidades que se geram entre os clubes é o que faz eles subiram a expectativa e depois eles não a supriram. Aí você vai gerando decepção. A torcida vai te cobrando. A torcida quer te pegar. A torcida quer não chegar. Então, essas paradas aí não acontecem necessariamente por causa de pressão de torcida? Não. Não, cara. A pressão, quem joga? Somos nós. Quem performa, somos nós. eu particularmente, eu acredito num projeto, né? Você não vai chegar daqui em um ano e você vai ganhar. Não vai, cara. Tem um monte aí na tua frente. Precisa de você começar a contar a verdade. Nosso clube tá em problema. Tamo devendo pra caralho. Tamo fazendo isso sim. Galera, dá um tempo pra gente. Não vamos contar mentira pra vocês. Não vamos chegar falando aqui como começa o campeonato todos os 20 clubes vão ganhar. Não, não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Tamo não vem de mentira, entendeu? Conta que você vai tentar, mas conta real que o seu time tá em problema, conta real que o seu time tá devendo, conta real que você tá reestruturando o time, reestruturando o clube, reestruturando tudo pra você começar a ganhar credibilidade. Porque se você fala não, porque precisamos ganhar, porque precisamos ganhar. A gente precisa ganhar, eu sei. Eu vivo disso, eu vivo de ganhar. Só que eu sei como é que a gente faz pra não perder. entendeu? Pra ganhar eu não sei, mas como perder eu sei, pô. Como perder eu sei. Como perder tem história que eu dorme aí de como que perde. Eu já perdi mais do que eu ganhei. Já perdi mais do que eu ganhei. Só que eu ganhei pra caralho, mas eu perdi mais do que eu ganhei. Em tudo. E eu acho que essa é a grandeza dos verdadeiros campeões. Porque eles perderam mais do que ganharam. E aí eles foram aprendendo. Porque se eu cheguei até aqui e eu perdi, porra, eu já sei como é que eu perco. Se eu continuar fazendo isso, eu vou perder. Então, eu tenho que melhorar tudo isso pra eu passar aqui e aí eu vou ganhar. É importante aprender mais na derrota, né? Na derrota, a gente aprende mais. Mas quem aprendeu na vitória? Aprendeu o que na vitória? Já ganhou? Aprendeu o que? Nada. Você só aprende na derrota, cara. Foi derrotado, você vai falar que esse caralho é porque a derrota ensina. A derrota faz você ali, tipo, sofrer, aí você vai, aí você, porra, cresce. Aí você dá passo pra frente, entendeu? Mas a vitória, a vitória debilita, é igual elogio, porra. Elogio, você acha que você... Pois é. Foda. Tipo assim, nós somos muito, muito menos do que acreditamos que somos e são muito mais do que acreditam que somos. Essa é a real. Porque as pessoas sempre vão achar que você, ah, não vale nada. Não, você é muito maior do que isso. Ah, não, eu sou foda. Não, não, calma, 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 calma. Vem pra cá. Baixa aqui. Beleza? Ok. Equilibre, mano. Equilibre. As pessoas equilibradas, elas duram na vida. A pessoa instável, não sabe o que esperar delas. Vai esperar hoje vitória ou derrota? E hoje é a sensação que eu tenho. sendo que eu vivi lá da instabilidade. As pessoas não sabem lidar, não tem um plano. Não tem um plano. O que é que a gente vai fazer com isso? Para onde a gente vai conduzir? Então a gente sempre fica na vitória, derrota, empate. Vitória, derrota, empate. Vitória, você não cria uma estabilidade. E a estabilidade, ela vem contando as verdades. Está falando a real mesmo do clube. A estabilidade começa na diretoria, tu diria? Sim, sem dúvida nenhuma. Eles são representantes massa do clube, eles não são o clube. Nós jogadores somos mais o clube que eles. Estamos ali em representatividade, batalhando para isso. Mas eles que controlam o clube. Mas eles que controlam. Eles que tomam as decisões, eles que dão os passos, eles que apertam o pause, eles que apertam o stop, eles que apertam o play. Entendeu? Eu falo, a gente vai por aqui, ok, beleza. E nós executamos. Porque a parte de executar, cara, assim, eu, eu, foi um dos lugares que eu mais trabalhei desde o tempo do Diniz, cara. Tipo assim, a gente treinava com o Diniz até de noite, até escurecer, a gente estava lá treinando. Eu falei, que porra é essa aqui? Imagina, eu e o Rua, vindo lá de fora, falando, caralho. Treinavam 45 minutos, uma hora máximo. Chegava aqui duas horas e meia, três horas, escurecendo. Falei, cara, não estamos vendo a bola mais. Pô, você vai correr, velho. Falei, caramba. Eu falei, porra, essa parte aqui está perfeita. Falei, agora falta a outra, A conjunção, né? Porque tem que se criar uma harmonia, cara. Campo e clube e tudo, sabe? Tem que criar sua harmonia porque no campo somos reflexos do que é o clube. No campo somos instáveis porque o clube é instável. Sabe? Estoura aqui. Sempre vai estourar aqui. Sempre vai estourar aqui. Mas como é que foi a convivência tua com os caras lá de dentro do campo lá no São Paulo? Não, sensacional. 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 porra, nada que acrescentar. Foi um grande prazer, assim, porque muito humano, sabe? Muito humano o grupo, muito humano o staff, muito humano as pessoas com quem convivi, entendeu? Putz, e por isso, e por isso, assim, me dói mais do que deveria. Porque eu conheço os caras, velho. Só que eles vivem em opressão, cara. Em opressão de fora. Eles sabem como é que está. Eles dão muita importância ao fora, cara. E não. Fora de mídia, torcida, essas coisas? É tudo. Porque, por exemplo, eles vivem em opressão, porra. É a torcida, falando dela, não sei o que, aí o amigo fala, aí não sei o que fala, aí não sei quem fala deles. Não, mano, não, não, não. Busca uma conexão consigo mesmo, saber no que eu sou bom. Eu sou bom nisso? No que eu sou menos bom nisso? Vamos melhorar, então, no que eu sou menos bom, e vamos crescendo, vamos avançando. Vamos sair da multidão, entendeu? A multidão, cara, às vezes você se perde, às vezes você é um gênio ali na multidão, mas se não tiver, você se perdeu nela. Não, sai daí, sai daí, sai daí. Vamos buscar, andar com águia, vamos andar com águia. Tanto é que os caras não sabem nada, velho, de verdade. Eu falo isso desde a humildade, mas os caras não sabem nada. Porque eles jogam informação sem ter certeza daquilo ali, para gerar o boato, para gerar o... ter acesso. Porque, porra, todas as minhas fotos, assim, a maioria das minhas fotos, todas não, estaria mentindo, mas a maioria das minhas fotos, eu sempre coloco lá, a águia, porque eu falo, meu, a gente tem que ser águia, a gente tem que ser águia, a gente tem que ser águia. Fui treinando no CT do Corinthians, falou que eu estava colocando um gavião, porra. Meu Deus do céu, eu falei, pelo amor de Deus, cara, você não sabe a diferença da águia, por gavião, o gavião é pequeno, a águia é gigante, porra. Então, é águia, águia, vamos andar com águia, vamos andar com águia, vamos ser águia, vamos traçar voos mais altos, não vamos ficar aí, não vamos ficar por aqui, por aqui, mano, é medíocre, sai daí, sai daí, isso aqui não presta, não, vamos para onde presta, para onde traz benefício, é isso que tem que entender, que doideira, que é foda, tem você, um cara como você, ainda mais jogando aqui no Brasil, tu é um imã de crítica fundada, ou infundada, foda-se, vagabundo vai querer te criticar, porque como você traz mídia, vai gerar clique. Mosquito não ataca luz apagada, então, se está luz acesa, eles vão tacar lá, eles são abduzidos por ela, entendeu? Sim, por isso, porque, por exemplo, o próprio Ney, se o Ney fosse qualquer outra nacionalidade, o Ney era um gênio, só que o Ney se fodeu, porque é brasileiro, se fodeu, velho, aí... Tem uns negócios que falando do Neymar, que é assim, às vezes eu acho completamente... Irmão, não é porque é meu irmão não, o cara é um gênio, sim, não é porque é meu irmão, é um gênio, e se fosse ruim, também eu falava, é ruim, é um gênio, só que as pessoas querem controlar como ele tem que viver, pô... É. E isso que eu já escutei várias pessoas falando, que o cara, ele é, porra, concentrado, ele é regrado, ele está louco, o vagabundo faz festa na casa dele, ele dá tchau para todo mundo, e ele, na casa dele, ele se recolhe. Cara, o cara tem um estilo de vida, as pessoas precisam respeitar isso, o cara tem um estilo de vida, tem que se respeitar, ponto, acabou. Eu estava vendo até no outro dia, os caras falaram, pô, mas idolatram o Maradona? Pois é, exato. Você fala, não, peraí, calma aí. Eles mesmo que criticam o Neymar, idolatram o Maradona. Exatamente, aí eu fui e peguei uma frase que eu vi agora no filme dele, e o cara falou assim, o Diego para mim era um gênio, o Maradona, eu não queria nada com ele. E aí você começa a entender o porquê que o Diego era um gênio, porque o cara transformou um país, o cara colocou o país, quando estava se ferrando, colocou na cena o país através dos esportes, através do futebol. Aí o Diego é foda, aí o Diego é foda, mas o Maradona, eu vou falar o que para o meu filho? Tu tem que ser igual ao Maradona? Porra, não me foge, entendeu? Mas se fosse para falar, tu tem que ser igual ao Diego, eu falaria, entendeu? Porque eram mais ou menos duas pessoas diferentes. Eu li um livro do Paulo Coelho uma vez, que ele falou que a fama é a pior droga que existe, porque ela faz você acreditar que você é, que você não é. O pico, mas você não é. Não é. Muitos se perdem, né? Muitos se perdem. Então, tipo assim, também eu entendo porque nós fazemos uma, assim, eu compreendo muitas vezes, muita loucura que às vezes as pessoas fazem, porque nós vivemos em público, mas nós somos sozinhos, pô. Nós somos só. Quando nós jogamos para 80, 100 mil pessoas, ok, beleza. Quando você chega no teu quarto, é você consigo mesmo. Você está sozinho ali. E é a nossa vida. Chegou na concentração, nós estamos sozinhos ali. Ah, beleza. Você vai ali na resenha com os amigos, que beleza. Vai, chega aquele momento que você é só. Então, tipo assim, você começa a ter um relacionamento consigo mesmo. Se você não conseguir ser um bom parceiro seu, você vai fazer merda pra caralho. É, porque é aquele momento ali que você fala, meu irmão, pô. Tipo, se ferrar todo mundo. Estou fazendo coisa tudo para os caras, tudo para os caras, tudo para os caras, e eu estou aqui me fudendo. Os caras vão fazer, vão final de semana, churrasquinha bombando, e estou lá, concentrado. Se não tiver foco já era. Depois dos caras na segunda-feira, os caras estão te descendo o pau. É bem isso. Os caras ficam fazendo o jogo no fim de semana. Fim de semana. Eu estava no outro dia, o galera falou assim, pô, segunda-feira, que merda. Segunda-feira. Eu falo, não fala segunda-feira não. Segunda-feira era o meu dia livre de descanso, pô. Não quer falar segunda-feira? Não, fala do teu domingo, do teu sábado. Que tu não pegou ninguém, que tu não ganhou nada, pô. Vem falar da minha segunda-feira não, pô. Entendeu? É questão de perspectiva, né? Entendeu? Mas assim, cara, é normal. Não, normal, caralho. As pessoas acharem que você é famoso, elas são dona seu. É, sabe como acontece com a gente, a gente ainda está famosa assim. Eu nem sou jogador de seleção brasileira. Pois é. Mas você tem o flow, pô. É. 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 Mas você é mais vitorioso que eu, pô. Muito obrigado. Você é o primeiro que reconhece isso. Tu ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar um negócio do... O Zé veio ontem aqui, Zé Roberto, né? E aí eu perguntei pra ele o negócio de rede social, né? Porque assim, já saiu um tempo. Você é bem ativo, né? Você pode fazer bastante coisa. Mas eu, a minha visão, por exemplo, porque eu sei como a gente tem muito seguidor, então a gente sabe como é que a galera perturba. E não é nem uma fração do que é com vocês. Os... O que você... Pros jogadores jovens, o que você fala pra... Tipo... Eles... É pra olhar a rede social, é pra apontar, é pra ver. Porque é difícil essa relação, porque é muita pressão. Eu vejo suas fotos, cara, na época que você estava lá. Cara, não parava. Era um negócio assim, intenso. Ou inclusive aquela foto lá. Porra, bonitão. Com a bola pegando o fogo, eu fiquei... Ficou irado. Jogador caro. Ficou caro. Esse é caro. Não, mas sabe por quê, cara? Assim, eu... Eu... Criei uma parada na minha vida que é o seguinte. Nós precisamos viver com aquelas pessoas que vão se conectar com a gente. E a multidão, ela não vai se conectar com a gente. Não, nunca. E hoje, como a rede social, ela está dando uma voz a um monte de barbaridade, a um monte de gente. Muitas vezes eles te comentam esse insulto ali só para chamar a sua atenção. É igual criança de Calandu, pô. Eles querem chamar a sua atenção ali para você responder ele, para você insultar, para ele estar em evidência. É a mesma coisa dos críticos aqui. Eles querem que você coloque eles em evidência para eles acharem que você se preocupou com ele e para virar aquela discussão, para eles começarem a... Eu falo, você está maluco? Eu falo, o meu tempo é sagrado, não perder meu tempo com esse tipo. Não, eu perco meu tempo fomentando coisa boa. Porque nós somos um reflexo do que nós somos, pô. Se eu tenho coisa boa, se eu sou bom, eu só posso oferecer coisa boa, meu irmão. Se eu sou ruim, aí se eu fosse ruim, vocês vão ver o bando voou que poderia ser. Mas eu sou bom, cara. Sou bom, eu nasci para ser bom. Eu não vou ser ruim porque os outros são ruins. Não vou falar de ninguém. Não vou falar, não vou criticar ninguém. Eu falo mais de Deus, menos de você e nada dos outros, velho. Nada dos outros. Esse é o segredo. Tipo assim, velho, eu não vou falar nada de ninguém. Tipo, não vou expor ninguém nunca. Por quê? Porque não, cara. Não vivo disso. Isso é uma frustração que você manda para as pessoas. Não, porra, as pessoas já são frustradas. Manda coisa boa para elas. Por isso eu não bloqueei meus comentários. Podia ter feito, mas não. Eu falo, velho, fale o que quiser aí. O problema é teu. Nós amigos ficam falando, pô, é possível que essa aqui falou. Eu falo, mas deixa de olhar essa porra. Digo, a gente emana para as pessoas uma boa palavra, uma boa energia ali. E quem receber, recebeu, irmão. Porque, por exemplo, o que mais me dá prazer é quando eu recebo mensagem falando, pô, você mudou a minha vida. Estava a ponto de cometer uma loucura e você mudou a minha vida só numa palavra que você me falou. É para isso que eu vivo, gente. Não é muito louco isso? É muito louco. Mas o poder que o famoso tem, cara, tem que saber utilizar, pô, para transformar a vida. Porra, o mundo está muito banal, cara. O mundo está muito cheio de mediocridade. O mundo está muito cheio de gente aí fomentando um monte de coisa surrealista, pô. Tipo, achando que a vida é linda, maravilhosa. Não, a vida, meu irmão, a vida tem que batalhar. A vida tem que lutar para conseguir as coisas, para que ela seja assim. Mas não, mas de primeira não, não vem de facilidade não, porque senão você vai achar que a minha vida é fácil. Mas beleza, quando eu estava catando merda lá, ninguém foi lá me ajudar. Fala, caralho, coitadinho aqui, eu estou catando merda aqui, vamos dar um trocadinho para ele, não sei o que. Fui tudo no braço. Ah, e agora tu vem me falar para mim que eu sou ruim, tu é bom? Ah, não foge, porra. Você está, de aí, é tentar contra o meu pudor, porra. Não tem lógica, porra. Tu catou merda até quantos anos? Eu cantei merda até uns 12 anos. Mas eu falava assim, cara, muita gente fala, ah, eu me senti um merda. Ah, você é um merda. Eu falo, não, merda não, porque merda rega, merda faz crescer, merda faz os tijolinhos lá que a gente construiu as casas. Então, tipo assim, calma aí, que a merda é muito mais que cita. Calma. Você não é nem um merda. Você não é nem um merda, exatamente. Eu acho que esse seria o maior insulto, você fala assim, aí mano, deixa eu te dar um papo, você não é nem um merda. Porque merda nutre ainda, pô, tu faz o que? Merda ainda serve para alguma coisa. Merda serve para alguma coisa, exatamente. Entendeu? Pô, essa é real, entendeu? Tipo assim, vamos comentar coisa boa, o mundo já está muito ruim. É muito comum assim, em live direto, quando eu estou fazendo, jogando com alguma coisa, vem alguém e fala, cara, já acompanhou você com o tempo, você me salvou da depressão e tal. Tipo, eu vejo essas coisas assim, é uma, a gente se sente muito humilde num momento desse, que tipo, cara, eu não imagine, eu tento espalhar a positividade, meu objetivo é esse, eu sempre tento fazer coisas positivas, a gente sempre tenta fazer isso, porque de negatividade já tem bastante, né? E aí a gente mexe com as pessoas mesmo sem saber, e é uma sensação, quando alguém fala isso para mim, e é mais comum do que eu imaginaria, é um negócio que fala, caraca, sabe, eu estou fazendo alguma coisa certa, sabe? E é isso que importa, a gente tem que dar atenção para esse tipo de coisa, né? É o que eu faço, assim, no outro dia eu estava dando até um exemplo banal com um amigo, assim, mas um exemplo real, né? Eu falando para ele, eu falei, cara, imagina, a gente, você está num lugar, aí você tem, você, porra, tem 15 anos, está ali as menininhas ali, 10 menininhas, aí tem as mais bonitas e tem as menos bonitas, aí você vai olhar a menos bonita, não vai, falei, então aplica isso, quando as pessoas estiverem comentando, te insultando, te fazendo, foca no bom, foca no bom ali, que está ali te agradecendo, porque você mudou a vida, ou conectando contigo na tua energia, no que você passa para eles, essas são as pessoas que valem, as outras querem, querem, assim, te contagiar de uma coisa que ela não vai te trazer benefício, então, velho, se você quer, se você quer estar comigo, você tem o direito, se você não quer estar comigo, você também tem o direito, então, velho, a opção é tua, e é um arbítrio, ninguém é obrigado, ah, vir com o Good Crazy, ah, ninguém é obrigado a vir comigo, ninguém é obrigado a vir fazer nada, ninguém é obrigado a nada, velho, as pessoas fazem o que elas querem, então, tipo, e nós absorvemos o que nós queremos, isso aí, o cara está me criticando, está me insultando, está insultando a minha mina, está insultando a minha família, eu não vou dar importância para isso, não vou, não vou, eu falo até para a minha galera, eu falo, o preço de estar comigo é isso, é a gente começar a se conectar, de não se importar, com o que vão falar da gente, com o que vão, assim, propor a nos atacar, não, 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 isso aqui, isso aqui, meu, temos que estar blindados disso aqui, senão a gente não vive, pô, a gente vai viver num rancor fudido, e numa energia fudida de falar, caralho, todo dia o cara me critica, todo dia o cara fala isso, todo dia, cara, deixa o cara falar, velho, a gente já passou dessa fase, assim, ele está numa volta, a gente está na centésima primeira volta, mano, desculpa, a gente passou por ele cem vezes já, não, é isso que a gente precisa focar na nossa vida, porque se a gente gera esse tipo de coisa, nossa vida vai ser foda, mano, você não faz um teste, pô, faz um teste uma semana, 20 dias, começa a fomentar, só coisa boa, só coisa boa, só se importar, coisa boa, coisa boa, e você vai ver se a sua vida vai traçar um rumo, ou vai traçar essa melancolia, ou esse rancor que muitas pessoas têm, de te ver ali, brilhando, te ver ali, com o êxito, vocês acham que não acontece com vocês? Para caralho, pô, porque vocês hoje estão bem posicionados, todo mundo deve estar falando que vocês estão fazendo alguma merda, entendeu? Com certeza, para estar aqui bem posicionado, para estar trazendo gente aqui, eu só faço merda também, é por isso que a gente está aqui, eu também só faço merda, eu sou os dois, pior quem não faz merda, merda é, Dani, porra, eu vejo também que tu é um cara que é estiloso para caralho, vai nos prêmios lá, todo brilhante, todo, qual que é a pira, cara? É, mano, nascemos para brilhar, porra, baiano não nasce, porra, baiano estreia, é, então tipo, porra, nascemos para brilhar, vamos brilhar, porra, eu falo, cara, assim, eu vivo num mundo, mas eu sou de outro, entendeu? Minha pá é outra, eu sou de boteco, sem camisa, e podrão, eu sou dessa, eu sou dessa parte aí, mano, cachorro quente embaixo da ponte, você for lá em Juazeiro e você não for embaixo da ponte comer o cachorro quente, você está fodido, as pessoas nem te deixam entrar lá, porra, lá é o ponto mais foda lá em Juazeiro, cachorro quente embaixo da ponte, que é aí onde eu, assim, cresci praticamente, é, mas eu também sei viver num outro mundo, porra, eu também sei, eu estava zoando com meus amigos, eu falo, cara, todos os amigos falam, pô, esse fulano, é o filho da puta, só fala mal de você, só fala mal de você, eu falei, irmão, deixa eu te falar, eu sou embaixador da Casa Real, velho, tu acha que eu vou ficar me importando com o, foda-se esse cara, não tem, cara, eu estou aqui em outro nível, mano, desculpa, já passei de sair tudo, velho, eu vou ficar aqui não, cara, eu sou embaixador da Casa Real, porra, sou, sou, sou daqui, eu quero também que você seja embaixador também, da puta que pariu, cara, por quê? Você acha que alguém vai conseguir isso se for um maluco pirado? Não, pô, consegue isso porque as pessoas começam a te respeitar, saber quem você é, o que você fomenta, o que você faz, quais as suas preocupações, quem você quer para o mundo, o que você quer para as pessoas, e as pessoas falam, meu irmão, eu quero estar lá dos caras aí, velho, aí os outros vêm aqui, pá, 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 toma, 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 calma aí, velho, calma aí, porra, dá uma segurada aí, velho, quem que te deu esse título de embaixador da Casa Real? Príncipe William, eu vou tirar onda, mulher, jogador caro, pô, isso é tão caro que isso não dá para pagar não, você não está entendendo, mas assim, o mais brilhante é o que ele vai fazer, ele criou um projeto para ele salvar o mundo, porque as pessoas não estão para investir em projetos que tragam soluções para o mundo, e o cara falou, mas mano, na área, nessa área, é legal estar junto com um cara bom desse, por isso que eu estou falando, porque minhas preocupações são outras, minhas preocupações não são, não são, é, com o cara que está me criticando, o que o cara está falando de mim, pô, estamos em outra, estamos em outra página, o livro está quase chegando no fim, você vai ficar aí, pô, relendo a página? Não, mas deixa para lá, vamos seguir fazendo coisa boa, vamos seguir fomentando coisa boa, vamos seguir transformando, vamos seguir alimentando o sonho das pessoas, não gerando pesadelos para ela, a vida mesmo, já é um pesadelo, muitas vezes, você está ali, você não encontrar saída, você não vê como é que você vai fazer para alimentar os seus filhos, não, gente, espera aí, vamos tentar trazer esperança para essas pessoas, vamos tentar gerar coisas para elas, vamos tentar tirar elas desse, desse, dessa escuridão, entendeu? Vamos mostrar luz para elas, então, a gente vai ficar assim, porque um dia eu fui dessa outra parte aí, gente, um dia eu tive dificuldade, e eu sei o quão ardo é, mas eu sei que também no braço e na vontade e na fé, a gente consegue executar as coisas, pô, mas se a gente ficar se distraindo com isso, com, ah, o que estão falando de mim, ah, o que não sei o que, aí, meu irmão, aí, é mais um do pacote, e eu falo que do pacote, eu quero ser a figurinha, eu quero ser, a figurinha ninguém come, e a figurinha é a parte especial, pô, entendeu? É isso, gostei dessa daí, pô, ali, pegar um, vai comer tudo, pô, quero ser, quero ser, tipo, a figurinha que está lá, surpresa, caralho, pô, irado, entendeu? E, cara, assim, mais cedo um pouquinho, tu falou que tu, futebol não é, não é tudo na vida, o que mais que tu gosta de fazer? Cara, eu sou músico, velho, eu me apaixão é música, velho, as pessoas não vão entender isso não, mas eu, por exemplo, gosto de show, gosto de curtir música, velho, seja onde é que for, tu toca alguma coisa? Eu toco percussão, mas qual, qual estudo você mais gosta? Ah, eu gosto, eu toco estudo, toco tantã, você sabe, não viu o meme meu? claro, eu não posso nem estar na minha casa, tocando meu tantã também, pois é, já vira merda, pô, caralho, foda, e mais assim, é uma parada que eu curto, pô, eu curto música, eu to em casa sozinho, se chegar lá na minha casa, você vai ver só isso tu mesmo, maneiro, tudo, 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 tudo que se eu pensar, uma bola eu tive da Adidas, porque tinha que fazer uma, que eles me deram, porque eu não tinha nem bola em casa, eles me deram uma bola da Champions, porque tinha que fazer um conteúdo e tal, e a bola está lá, e a gente usa, e a gente usa até para jogar uma mesinha lá de vez em quando com os amigos, mas, cara, futebol, eu não levo trabalho para casa não, só agradeço o futebol por tudo que ele me deu, mas o meu sonho era ser músico, só isso, interessante, só isso, para você ver, o que é tocar um samba, um pagode? Tocar um samba, tocar um pagode, eu, quando pequeno, cara, eu fazia meus próprios instrumentos, meu pai comprava as coisas para fazer adubo, ou para adubar roça e tal, nas plantas, tinha as latas lá de leite lá, que sobrava, e eu ia e fazia minhas percussões com isso, entendeu? Então, desde pequeno eu fazia minhas percussões, ficava lá tocando, tinha a minha bandinha lá com os amigos, que a gente ficava lá tocando, os abumbo, o caralho, que eu fazia nos baldes também, minha vida faz música, minha alma é música, futebol na realidade, virou um sonho meu, porque era um sonho da pessoa mais importante, de uma das pessoas importantes da minha vida, que é o meu pai, eu ser jogador de futebol, era o sonho do meu pai, e eu comprei o sonho dele, mas eu não estava nem aí para o futebol, eu queria ser músico, eu queria tocar, queria fazer o negócio acontecer na música, mas a vida me conduziu para lá, só que tem um detalhe, desde pequeno eu sabia que eu ia ser foda, já sabia? já sabia, eu ensaiava autógrafo, caramba, pequenininho, meus irmãos ficavam, eu falei, meu irmão, eu vou dar autógrafo, quando crescer na sua porra, eu fui figurante de filme, qual filme? tu lembra? Guerra de Canudos, é? legal, fui figurante, quantos anos você tinha? porra, eu era novão, tinha, sei lá, 10 anos, 10 anos, é, pegava, pegava, dava 5 reais e um prato de comida, enfim, fazia a vida ali, eu queria nem saber do filme também, né? era só nem para a comida, né? e os 5 reais para comprar os docinhos lá, agora eu não passava o carro lá, uma vez por mês lá, você guardava lá, eu ia comprar o saguadinho, comprar pipoca, essas coisas, mas eu fiz tudo, teus amigos vão na tua casa, o que vocês gostam de fazer, é tocar um tão bom também? esquece, música, sertanejo, eu tenho uns amigos que tocam, que cantam, tipo, eu vou para a roça lá, com o meu coroa lá, levo meus amigos, isso é música, meu irmão canta, mas tipo assim, é, meu pai tinha um clube, ou seja, eu dormia na parede do palco, pequenininho, eu dormia na parede do palco, meu pai buscando a vida, para ter o que comer em casa, e ter uma condição de vida, e fazia alguns showzinhos lá, para o pessoal lá da roça, e aí a parede do palco era o meu quarto, eu dormia lá escutando música, entendi, mas assim, minha vida é música, velho, tu tem um ídolo na música? cara, olha, eu gosto de muita gente, eu gosto pra caralho do seu Jorge, mas o cara da trilha, meu irmãozão, mas o cara da trilha sonora da minha vida, é o Zeca, o Zeca é foda, o Zeca é foda, ninguém acredita quando eu falo que sou fã do Zeca Pagodi assim, que eu sou apaixonado, então somos dois, então somos dois, o Zeca pra mim é foda, o Zeca pra mim é foda, mas eu vou contar uma história aqui, conta aí, você sabe qual foi uma das maiores decepções da minha vida? O Zeca, porque essa história, depois, nesse tempo, eu namorava com a Thaísa Carvalho, e ela meio que ia filhar a dona dele, aí ele contou a história, e ele porra, ele caralho, porra, porque tipo, eu saí lá da Bahia, com o show do Zeca lá no Rio, e porra, fanzaço do Zeca, você vai naquela expectativa, e aí eu porra, lá no show do Zeca, no show do Zeca, aí eu porra, sentei lá na frente, me colocaram lá na frente, porque eu já jogava no Barcelona, seleção, já era o Daniel Alves, já era o Daniel Alves, jogador cara, isso aí cara, foi um dos maiores golpes de humildade assim mesmo, que eu falava, cara, depois disso eu vou fazer uma coisa parecida com algum fã, com ninguém que vem trocar ideia comigo, porque aí eu, caralho, o show do Zeca, e eu, amarradão, falei, porra, tudo o show lá, dá para tirar uma foto com o Zeca, aí ele falou, porra, ah porra, tá assim, é claro, depois pararam no camarim e tal, e eu só esperando que o show acabasse, esperando que o show acabasse, para eu poder ir lá, dar um abraço para o cara, tirar uma foto, opa, vou lá, estou lá, aí estava lá com os filhos dele, conversando, os filhos dele, porra, gente boa para o caralho, e aí conversando, conversando, e a menina, Zeca, o Daniel quer tirar uma foto, ah, peraí, peraí, Zeca, o Daniel Alves quer tirar uma foto contigo, ah, beleza, beleza, daqui a pouco, tá lá, filha, tá lá, falando com os caras, com os caras, Zeca, o Daniel Alves de Barcelona, da Solação Brasileira, quer tirar uma foto contigo, ah, beleza, 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 vou lá, aí, eu vou tirar uma foto com o Zeca, eu amarradão, abracei ele aqui, para tirar a foto, ele tirou a foto assim, foi, não foi, cagando e andando, cara, eu nem dormi direito nessa noite, juro para você, eu vim no táxi, assim, e a minha esposa, nesse momento, ela falou assim, você está bem? falei, estou, estou bem exaço, da hora pra caralho, pô, fui dormir, irmão, fui dormir, aí eu, para um lado, puta zeca, pagode, pô, puta, não vou mais escutar, eu não sei o que eu tenho, me traumatizou, aí depois eu comecei, namorar com a, com a Thaísa, que era, tipo, a filha, a dona dele, irmã dos filhos dele, e tal, e aí, ela contou isso para ele, ele falou, puta que pariu, traz ele aqui, também não vou não, falei, um a um, agora a gente já pode encontrar, porque ele faz lá, o, 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 o quintal do Zeca lá, sempre, aí ele, pô, não, pelo amor de Deus, traz ele aqui, traz ele aqui, também não vou não, agora estamos um a um, beleza, ele não veio, não fui, agora a gente já pode encontrar, o Zeca, cara, ele é, a filha dele, é casada com um amigo meu de infância, o nome dele é Igor também, é baixinho cabeçudo, eu ficava lá, eu ficava na barra, né, e eu sempre alugava um apê lá, e o apê que eu ficava, era, tipo assim, um abaixo dele, eu falei, pô, cara, um dia que ele estiver aqui, eu falei, não, não, peraí, pô, deixa eu, dá uma respirada, porque ele me magoou, tô magoado, hashtag magoado, assim, o Zeca. Não encontrei ele depois? Não, eu não encontrei ele depois, mas depois, não, mas depois ficou essa, tipo assim, essa resenha, tal, que ele ficou rindo pra caramba, mas assim, o cara é meu ídolo, o cara fez a trilha sonora da minha vida, que é a Deixa a Vida Me Levar, pô, isso aí é, e fora os grandes êxitos dele, pô, tudo, tudo, as músicas dele é muito foda, muito foda, se por histórias reais, né, que ele conta, aí o bagulho fica maneiro, né, muito, muito massa, eu sou apaixonado no Zeca, velho, pra mim é o maior, videogame tu não curte, não, não, mas tem um monte de jogador que curte, tem os caras que, pô, joga e joga pra caralho, jogar um Fifinha consigo mesmo, não gosta não? Não, não, não tá doido, já joga futebol o dia inteiro, vai jogar futebol videogame também, né, chegou uma vez lá no Bassa, a gente tava aí, pô, tem que fazer uma ação pra FIFA, não sei o que, aí eu falo assim, meu, bota meu controle sem, sem, sem no corpo, porque resenha eu sei fazer, resenha eu faço bem, resenha, entendeu? E aí, pô, a gente jogando, pô, veio o controle, os caras tacando pra lá, e os meus jogadores, tá indo pro outro lado, pô, não sei, não sei, nunca fui assim, não sei se é porque eu nunca tive, entendeu? Assim, nunca fui, nunca fui muito de videogame não, não me chama, nunca me chamou atenção, eu gosto mais das coisas reais, entendeu? Gosto mais de ficção não. Essa é tua pira de verdade? Ah, é, minha pira é essa, teve um dia que as pessoas nem acreditavam, porque normalmente, jogador, chegou no lugar, fez um samba já, cheio de mulher, já não sei o que, eu só tinha coroa no samba, e eu lá, pese que eu tenho, passei a noite toda suada pra caralho, passei a música, porra. É a pira-mosca, mano. Eu, assim, começou, o churra era 12 horas, acabou às 10 da noite, só nós, velho, tomando um gelinho, que ninguém é de ferro também, né? Mas, assim, só nós na música, tem uns vídeos lá, se eu mostrar, eu falo, esse cara é retardado. E como é que esse lance do gelo aí, que tu aparentemente curte, com a alta performance, cara? Aparentemente não, é real. Tá bom. É real. Quer um gelinho? Amarelinho com gelo? Não. Vinho, tem vinho, eu bebo vinho. Tem vinho. Vinho não é nem considerado. Vou pegar um vinho pra nós. Então pega. Vamos, para. Eu tô um pouquinho, porque vinho não é nem considerado bebida, pô. Até Jesus Cristo bebeu, ninguém foi falar dele. Mas, assim, é uma parada que, que, cara, eu acho que, esse vinho é em tua homenagem, Dani? Ai, que se foda, é isso aí. Que se foda. Que se foda, eu gostei. Mas o, mas o que acontece, é o seguinte, eu não gosto muito dos extremos, cara. Os extremos, eles são sempre mal. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, exatamente, porque senão você vai, e é opcional também, tem gente que fala, não, ah, não bebo, ah, não sei o que, porque é alta performance. Meu irmão, alta performance, é só o momento. E quando, e quando eu tô pra alta performance, ah, esquece. Ah, esquece. Ah, também não tem que ter, né? Ah, esquece. Ah, esquece. Mas, por exemplo, pra você ver como, como é cultural o negócio. Na Itália, a gente toma vinho, toma vinho jantando. É, na refeição é normal, né? Entendeu? Na vinho depois do jogo, a gente sentava, entendeu? Aí aqui, é cachaceiro, aqui, não sei o que. Aqui não pode. Aqui não pode, mas eles podem, né? Aqui você não pode, porque você é jogador, mas eles podem, né? E eles também, eles trabalham com alta performance, Quem trabalha, trabalha com performance, mano. Você trabalha numa empresa de tecnologia, você precisa performar, então você também não pode beber. Entendeu? É, é claro, mas, amarrar no rabo dos outros é tudo refresco. Você viu aquele negócio da Eurocopa lá, do Cristiano Ronaldo, com a água, com a Coca-Cola? Você vê essa história? Que ele tirou, eu posso dar um papo? Claro. Eu sou de falar real, né? Em 2006, ele fazia o comercial da Coca-Cola, mas depois é. Entendeu? Então, tipo assim, é o que eu falo, onde está o limite. Entendeu? Ah, beleza, que ele não gosta de Coca-Cola hoje, beleza, aceitável. Que ele não gosta de Coca-Cola, aceitável. Mas ali era o momento ali do... Que o cara estava... Os caras estavam colocando uma puta grana para estar ali, né? Deve ter ficado... Deve ter adorado isso, né? Deve ter adorado isso, né? Então, tipo... Não, não era para ele que estava ali. Não era para... Porque são patrocinadores. É igual que chegar aqui e apagar aqui, pô. Esporte bad. É o caralho. Apagar. Não, pô. Tem que respeitar, pô. Entendeu? Era isso que foi o... Entre aspas que eu falaria pelo momento. Mas não, pô. O cara é profissional, o cara achou que não devia estar associado ali. Eu não sei porquê, mas achou isso. E... E eu acho que não... Assim... A Coca-Cola deve ter ficado no veneno, né? É, porque, pô... É, deve ter ficado bem... Bem... Bem decepcionado. Reste é chateado. porque não... Não era uma parada que... Que... Sim, que estava ali por ele, né? Até mesmo porque ele tem uma outra... Uma outra ideologia, né? Sim. Fala com... Tudo que se fala, né? A gente não sabe também que é verdade, mas, assim... Não pode comer chocolate, não pode... Não pode isso, não pode aquilo. Entendeu? Eu não... Eu não... Eu não creio muito nisso. Eu não creio muito nisso. Mas eu respeito. Eu creio que a vida é você encontrar o equilíbrio, né? De você saber... Quando é que você tem que fazer as coisas e quando você não pode fazer as coisas. Ah, beleza. Pô, vou performar daqui dois dias, pô. Eu não posso... Não pode... Agora que estou de férias. Estou desempregado. Se tiver um biquinho aqui também, para vir aqui... Pô, sabia que tinha... Eu ouvi falar que tinha uns caras cogitando que tu era meu sócio só porque tem a vida aqui. Só porque você ia vir aqui. Sério? Ah, então me dá a minha parte. Porque não chegou... Não chegou até a mim não, esse contrato aí não. Me dá a minha parte aí. Está me fudendo, hein? Vamos lá. Saúde aí. Valeu, valeu. Pô, no flow. Cara, você estava falando de alto performance tudo? Uma coisa aqui. Você está com 38. 38. Vai fazer 39 quando? Ano que vem, só. Como é que você conseguiu? Tipo, do jeito que você cuidou do seu corpo e tal? Porque não é muito comum que 38 anos está jogando de alto nível que nem você está jogando. Não é uma coisa comum, né? Eu, eu, assim, o equilíbrio que eu estou te explicando agora é o que faz você durar ou não, entendeu? Você pretende jogar até depois de 40? Cara, eu não sei. Mas eu não gosto de fazer muito longo prazo, não. Eu gosto de fazer mais a curto prazo. Ano que vem eu vou jogar. É. Exatamente. É a Copa fim do ano, né? É por isso. Ano que vem eu vou estar empregado com certeza. E como é que você, nesse período que você está fora de clube, como é que você mantém? Ah, eu tenho a minha equipe, né? Mas você vai todo dia, sem malho e tudo? Eu tenho a minha equipe. Todo dia não, todo dia. Agora, agora eu peguei, né? Como a gente passou dois anos sem ter férias, eu peguei assim... Ah, para tirar férias mesmo, né? Peguei um tempo, né? Para eu tirar férias, eu estava treinando... Assim, mas não faz muito tempo não que eu estava treinando não, porque como estava surgindo possibilidade de... Ah, vai que, pô, aparece um clube lá fora, não sei, ou quer ir para algum clube, tem que estar em alta. Então, eu com a minha equipe, a gente estava trabalhando, trabalhando. Fechou o mercado, tomou a decisão de não jogar. aí eu falei para a minha galera, a parte física e tudo isso, eu vou pegar como se fosse umas férias, vou aproveitar para fazer outras coisas e a partir do mês que vem, tipo, tiro o mês de férias e a partir do mês que vem... Mas eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo ficar tanto tempo parado. Aí eu começo a treinar, aí a minha menina também gosta de correr, gosta de ir na academia, aí eu acompanho ela. Então, parado, parado, eu nunca fiquei. Nem de férias. Às vezes a gente está de férias, pô, vamos pegar aqui em três dias. Eu preciso, mano. É. Sabe, eu preciso de sentir essa adrenalina, entendeu? De correr, de praticar um esporte, de fazer outra coisa. Então, parado, parado, eu nunca consigo ficar. É, eu também faço, eu faço mais de quatro vezes por semana, né? E assim, eu não consigo ficar sem, sabe? Se eu ficar dois dias sem, eu falo, cara, pode ser psicológico, mas você olha assim, eu já acho que está tudo fora de forma. E assim, pouco tempo, né? É a mesma coisa que eu. É a mesma coisa que eu. Começo a me olhar. Assim, cara, eu sou muito... Eu sou... Vocês acham que a crítica aqui do Brasil é foda? Eu falo, é porque você não me viu eu. Eu sou, cara, eu sou mais fodido comigo mesmo. Eu assisto os meus jogos falando assim, olha o que você está fazendo essa merda aqui, velho. Se posiciono melhor. Aqui, controla o tempo, joga com a intenção do adversário, não fica aqui comendo mosca, vai, já balança já para cá, já fecha a linha, já não fica muito fechado para dar tempo de chegar no extremo, não fica muito aberto se tiver infiltração, tal, acelera, fica mais lento. Então, tipo assim... Não está tanto assim na porra do jogo. Não, eu não erro. Então. Eu não erro. Isso aí é uma das coisas, cara, assim, que eu aprendi na minha vida, cara. Eu não... Assim, no jogo, no pior jogo que eu posso fazer, meu acerto sempre vai estar ali. Se é meu acerto de passe, meu acerto de cruzamento, meu acerto... Porque você vai ficando experiente, você vai conhecendo o caminho. Antes, ah, não, o lateral tem que ir 20 vezes no fundo. Aí eu falo, para quê, gente? Então é 20 vezes para você acertar duas, três? Não. Então vai duas, três, quatro, cinco. Não 20. Vai se desgastar. Não, guarda energia para você performar, porque não é quantidade, é qualidade. Entendeu? Então, tipo assim, você vai pegando um controle e vai dominando um pouco mais as fases do jogo. Não vai ficando mais, ah, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Não fica torcendo. Fica jogando. Fica atento no que está acontecendo, nos posicionamentos. Ajustar um companheiro ali que está ali perfilado errado, que vai receber a bola, não se posiciona bem. Entendeu? Então, tipo assim, hoje, pelo conhecimento que eu tenho, que alguns outros grandes companheiros me ensinaram, eu tento passar para a frente. Tento passar para a frente. O que me ensinaram, eu tento passar para a frente. Tento fazer as pessoas entenderem que, pô, por aqui vai, por ali vai, entendeu? Para otimizar eles também. Porque eu tenho conhecimento, eu joguei com os melhores. Joguei com os melhores. Eu sabia como os caras faziam. Mais da assistência para o Messi. Mas eu joguei com os melhores, assim, em todas as posições. Não é só o Messi. Joguei com o Chávez, joguei com o Niesta, joguei com o Pequê, joguei com o Esquê. Então, tipo assim, mano, são os caras que, os caras são os maestros das posições, então, tipo assim, hoje eu vejo um cara fazendo alguma coisa, eu falo, não, mano, não faz isso não, faz por aqui. Mas também não sou o pai dele, tá? Eu falo para ele, uma, duas, não quer fazer, meu irmão, é contigo. E o Guardiola, foi o mais brabo que você já trabalhou? O mais brabo, o mais brabo. O cara é um gênio, é um gênio. O cara é um gênio porque, assim, não é só você conhecer de futebol, você tem que conhecer de pessoas, porque você precisa gerir. E hoje é o grande segredo de um grande treinador. não é como você coloca o seu time, que também, mas é como você gere o teu grupo para eles poderem performar. Como você detecta com quem você pode ir para a guerra, entendeu? Porque hoje tem, 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 tem muita gente, por exemplo, você chega num clube, aí você tem 30, 40 jogadores, você fala, me fudei. Pô, como é que eu vou fazer aqui? Um time só 11. Ou seja, o resto vai ficar tudo puto comigo. Por isso, por isso eu digo, que a gestão, ela é fundamental. O Guardiola, ele pegava 18 jogadores. Só tinha 18. Ele falava, eu não consigo deixar ninguém fora da relação, do jogo. E o resto era um, era um, do time B, ou seja, do, do sub 20. Ele falava, se eu precisar de algum aqui, alguém machucar, eu pego do sub 20. Mas aqui, eu só quero isso. A gente tinha, máximo, máximo, 20. Não era enxadão, ele era o cara? Não, porque ele falou, porra, fui jogador, não consigo deixar ninguém fora, fora da relação. Porra, o cara vai ficar puto comigo, e eu vou precisar dele. Então, tipo assim, o cara começa a fazer alguns comportamentos, que você fala, puta, esse filho da puta é gênio. O cara é gênio, genial, genial, genial. Jovem pra caramba, né, pra treinador, né? Quando ele começou com a gente, porra, minha idade, quase, tinha 40 e tal, o cara começou a fazer umas paradas que você falava, porra, ele chegou já, por isso eu falo que você precisa jogar limpo, entendeu? Botar as cartas na mesa e falar, mano, que você sabe, o cara foi jogador, o cara jogou com um grande jogador, o cara jogou com o Ronaldo, o cara jogou com, sei lá, Romário, Rivaldo, ele chegou lá, na primeira reunião do dia, ele falou assim, vou falar aqui pra vocês, o único que não sai do time é o Messi, o resto, caraca, mandou essa, mandou essa na lata logo, toma, e se alguém aqui, achar que, que também não quer sair, que levante a mão, aí eu, meti aqui, aí todo mundo começou a rir, Ah, eu falo, não, tô falando sério, mas tomaram na brincadeira, mas ele já chegou dando papo, aí o cara jogou limpa, por isso que os caras tinham o time todo na mão, e os caras todos adoravam ele, entendeu? É, eu lembro que eu vi uma, o Henri, ele falou no Guardiola, que um jogo, o Guardiola falava assim, que até 70% do campo, todo mundo tinha a posição, tinha que ficar no mesmo lugar, tinha que fazer o que ele mandava, 30% lá no ataque, eles estavam livres pra fazer o gol, fazer o que eles quisessem, e aí um dia o Henri, saiu da posição que o Guardiola mandou, pegou a bola e fez o gol, deu 5 minutos, o Guardiola falou e atirou ele, pô, ninguém mandou você me desobedecer, sabe? É, porque tipo assim, o futebol ele tem áreas, né? Área de perigo, área de construção, e área de criação, entendeu? Então tipo assim, quando o seu time respeita essas áreas, ele começa a ser um time sólido, entendeu? Tipo assim, porra, aqui é a área de risco, né? Porra, tem que ter cuidado aqui atrás, porra, você tem que criar, senão você fica monótono ali, entendeu? Senão você fica ali, porra, engessado, vai do lado, vai do lado, ninguém dribla, ninguém faz nada, ninguém inventa, ninguém tenta uma jogada, aí fica imprevisível, entendeu? Então tipo assim, tem que dividir essas três áreas, área de risco, área de criação, área de construção, área de criação, e aí, assim, as áreas, elas são, elas são do fácil ao difícil, né? Porque as pessoas pensam que, ah, não, jogar aqui atrás é difícil, ah, difícil, não, jogar aqui atrás é fácil, pô, difícil é jogar aqui na frente, porque aqui atrás você tem que pegar, passar, pegar, passar, lá na frente você tem que driblar os caras, tem que construir, tem que tentar fazer alguma coisa, tem que chutar bem, tem que, porra, aí vai ficando difícil, pô, não todo mundo vai conseguir driblar bem, não todo mundo vai conseguir assistir bem, não todo mundo vai conseguir finalizar bem, aqui atrás, pega, toca, pega, toca, isso é fácil. É por isso que a função lateral é mais complicada, né? Porque, tipo, ele tá na defesa, tá em todas essas áreas que você acabou de falar, Eu costumo dizer que nós somos amigos de todos. É. Qual a posição que você joga? Eu falo, amigo de todos. Amigo da defesa, amigo do meio e amigo do ataque, entendeu? E é difícil porque você tem que fazer muita coisa, entendeu? Aí vai se tornando difícil, né? E aí tem que ser um cara também com preparo físico diferente. o preparo físico tem que ser brabo, brabo. Brabo, você não consegue. Você não consegue. Assim, eu acho que em todas as áreas, né? Assim, do campo, você tem que ter um preparo físico bom, porque hoje em dia os atacantes são os primeiros defensores, né? Porque você precisa pressionar, precisa... Então você precisa estar bem fisicamente, porque não só você vai pressionar, depois quando a bola chegar no seu pé você tem que estar... É, pra arrancar, Exatamente, pra poder achar os espaços legais, pra poder dar um sprint ali, entendeu? Então eu acho que o futebol hoje ele ficou um pouco chato. É. É. Porque você vê hoje os caras querem fazer uma graça, algum drible, aí todo mundo já fica... Ah, faltou o respeito. Cara, o Paquetá tomou cartão porque fez um drible, coisa absurda, cara, lá na fronteira, você viu isso? O Paquetá mandou um drible e fez cartão amarelo. Foi a carretilha. Que doideira. E aconteceu com o Neymar também, acho que no passado o Neymar até falou isso, coisa de tipo, cara, sabe? Tipo, vai lá e faz tu também. É. Tá reclamando? Vai lá e faz tu também. Não, não consigo, então o problema é seu. Entendeu? Então, tipo assim, meio chato, muito físico, muito físico. As pessoas hoje, por exemplo, de verdade, eu conseguia destacar aqui o contrário do que as pessoas pensavam, né? É no meio campo, mas eles não viam assim, porque quando a gente perdia, eles falavam que eu não podia jogar no meio. Porque a culpa é que você estava no meio, exato. Entendeu? E quando eu ganhava, a culpa era dos outros. Então, eu sempre estava fodido, isso aí resume. Porque eu conseguia, tipo, fazer uma time jogar, eu conseguia, sabe, achar os espaços. Tanto é que quando eu estava jogando ali, no meio, para o ataque, eu era artilheiro do São Paulo. Mas é o que ninguém falava nada, né? Aí, quando eu perdia, eu falava, é claro também, olha lá, o lateral está jogando no meio. Aí, o Diniz olhava para mim e falava assim, irmãozão, estamos fodidos. mas a gente não está nem aí. Por quê? Porque a gente sabia, cara, que quando eu jogava no meio, eu conseguia fazer o time jogar, conseguia botar a bola boa no pé dos caras, conseguia dar uma continuidade no jogo, porque eu jogava muito a um, dois toques, não conduz muito a bola. Senão, o meu prazer, de verdade, se as pessoas soubessem, elas não me criticariam tanto, é fazer os meus companheiros jogarem, eu gosto de fazer gol ou dar assistência? Eu gosto da assistência. Aqui mesmo é a Olimpíada, você fez isso basicamente. eu não gosto de fazer, é evidente, fazer gol, eu sempre brinco com a galera, que eu gosto de fazer golaço, não gosto de fazer gol não. Eu falei, tem um golaço especial na tua cabeça? Tem um monte aí, pô. Eu fiz um golaço na seleção, na final, fiz um golaço no Barcelona, fiz um golaço na Juve, fiz um golaço no PSG. Aquele de falta na Copa de Confederações, né? Que estava muito pesado o clima. Na Copa de Confederações, a gente estava falando antes aqui. Gol de falta que você fez, né? Foi, fiz gol de falta lá, fiz um gol de prima no Barça, muito bonito, fiz um gol de prima no PSG, muito bonito, fiz um gol de prima na Juve, muito bonito. A bola mereceu, pegou ela de primeira, corpo bem ajeitado, golpeou. Quando a bola está vindo, tu já sabe que vai pegar bem na bola? Já. É. Tem, olha que já. Entendi. Dependendo, por isso o futebol, cara, é um jogo de conexão, entendeu? De conexão, porque, por exemplo, a minha conexão com o Messi é que eu sabia sempre onde ele estava. Eu sabia sempre onde ele ia estar. Então, ficava fácil para eu poder passar a boa bola para ele. Aí ele é gênio, aí ele definia como ele, só ele sabe. Mas eu digo, você conectar, vou te explicar, o futebol é difícil e muita gente não fala de futebol porque eles não entendem de futebol e eles não sabem de futebol, então eles só sabem de críticas. Mas o futebol é difícil, sabe por quê? Porque você tem que conectar o seguinte passe, pô. E se você não está em sintonia, vai dar merda. Porque, se eu tocar a bola aqui e você for para ali, é passe errado o meu, não movimento errado o seu. Entendeu? Então, tipo assim, por isso o futebol ele fica difícil. Mas para você ver, jogar futebol no final de semana com meio churrasquinho, o cara é quase até de boa, pô. Quero ver performar bem. Quero ver alta performance. Aí o negócio vai ficando mais complicado, aí o negócio vai ficando mais difícil. Isso em todas as áreas. Ah, fazer a resenha com os amigos é maneiro, beleza. Quero ver, tipo, performar mesmo. Juntar os amigos e falar assim, vamos construir aqui um elefante branco. Aí eu quero ver. Ah, aí fica difícil, né? É igual que futebol, jogar futebol de fim de semana, carninha queimando ali e a cervejinha gelada é maneiro, pô. Aí é fácil, aí todo mundo sabe, pô. Sim. É, eu quero ver, é jogar 100 mil pessoas, final, e você tem que controlar suas emoções, seu nervo e performar. Aí eu quero ver. Cara, eu quando assisto o jogo do Flamengo não consigo controlar minha emoção, imagina que está jogando lá, cara. Já fico louco, imagina você jogar esse negócio. Tá explicado, aí por isso você começa a diferenciar os bons dos grandes. Porque quando você começa a dominar e ter esse autocontrole, né, de performance, porque, por exemplo, imagina que eu estou lá jogando uma final e eu estou com o nervosismo dos meus amigos. Porra, estava fodido. Bola vinha, eu saia correndo. É, tipo, não, você tem que começar a dominar isso, tem que começar a dominar isso. esse controle, tipo assim, começar a dominar essa fase, né, do autocontrole, né, por isso eu acho super importante psicologia, as meditações, tudo isso. Tu estuda essas paradas? Estuda essas paradas. Que interessante, cara. Mas aí tu medita diariamente, como é que funciona isso? Não, de vez em quando, de vez em quando, não diariamente. Faz uns retiros? Não, retiro não, mesmo em casa, concentração e tal, tudo isso. Tem uns programinhas assim que dá para você fazer umas meditações legais, no clube, assim, a gente tinha a sorte de ter uma das, para mim, das melhores psicólogas, que as pessoas não utilizam tanto, que foi uma das minhas maiores fomentações lá, era, mano, vai lá, psicólogo não é de louco não, mano, psicólogo é de desbloquear chaves, aí que o ser humano às vezes está bloqueado, entendeu? Então é interessante para você poder dominar esse tipo de coisa, poder controlar esse tipo de ansiedade e tudo isso. Então tipo, pô, são necessários, cara. Sim. Porque você desconhece, você não sabe nada da sua mente, cara. Tem muita gente que acha que o psicólogo e o psiquiatra, tudo bem que ele vai tratar de uma doença. O psiquiatra já vai, exatamente, é um outro nível. Mas o psicólogo, eu acho que todo mundo devia ir no psicólogo. isso era a minha fomentação, todo mundo deveria ir. Eu sentava lá, para você ver, eu sentava lá, conversava com ela, meu irmão, você é de lá, eu falei, o mundo é meu, porque ela desbloqueia, cara, desbloqueia certo tipo de coisa. Ela faz você entender os bagulhos que você não estava nem vendo. Que você não estava nem vendo. Eu até brincava com ela, quando ela fazia as pirâmides lá, eu falei, porra, essa pirâmide aqui é boa, pelo menos, que ela montava as pirâmides lá de como você, de como você, assim, organizar a sua mente, como você organizar a sua vida, como você, sabe, conduzir os seus objetivos e tudo isso. Porra, é muito foda, muito foda. E quanto mais você vai adentrando no bagulho, mais você vai ficando apaixonado. Não, eu passava lá, eu falava, cafezinho daqui a pouco. Aí eu sentava lá com ela, começava a trocar bola, começar a trocar bola com ela, também trazer uma experiência que ela não tinha também no alcance dela, porque, por exemplo, ela controla uma área, mas a outra área, a área mesmo da ação, né, e, tipo, da realidade, ela não tem tanto. Então, por isso essa troca é boa. É bom para ela também. Exatamente, foi o que ela falava. Ela falava, porra, você me ensina, eu falei, é a troca, porque você me ensina também para caramba. Porque, tipo assim, eu sou da ação e que tenho que usar o que ela me passa para eu poder dominar a ação. Por isso o negócio é muito, muito, muito maneiro. E quanto mais você adentra, mais você apaixona por ela. Mais você apaixona pela psicologia, mais você apaixona pela mente, mais você apaixona pelos desbloqueios, né, que eles conseguem fazer. Porque a gente vive bloqueado, a gente vive bloqueado, a gente vive muito bloqueado. Muito. Então elas estão aí para tirar esse desbloqueio. Aí quando você vai desbloqueando, aí você vai ficando, poxa, aí você vai ficando fora do monte, mano. Se o monte, se você já está um pouquinho fora do monte, quanto mais você adentra aí, mais o monte vai ficando distante. Ou seja, mais você vai indo para as cabeças. É o que eu fomento. Eu falo, meu irmão, se vai me colocar para competir, me coloca para competir com outros melhores, pô. Porque ali, ou eu ganho, ou eu vou aprender para caralho porque eu estou do lado deles. Aqui no monte, no monte, às vezes, é igual uma peneira. Uma peneira, você vai fazer, de repente, o melhor ali, nem jogou. Jogou cinco minutos, dez minutos, não estava no dia bom, perdeu a chance. Porque tinha muita gente. É só falar, tipo, o Igor já está fazendo só mais tempo do que eu, mas de conversar com tanta gente diferente que isso adiciona demais, né, cara? Tipo, hoje falando com você e ontem falando com o Zé, que são pessoas extremamente bem-sucedidas na carreira e que, de um campo que eu nunca te falava com o jogador que te falava na minha vida, sabe? Eu já aprendi mais do que muitos anos da minha vida, sabe? Nesses poucos períodos, né? É porque a gente traz um pouco de realidade. A gente traz um pouco de coisas que acontecem, que aconteceram. A gente não traz más invenções. Vou aqui, porra, discurso, aqui uma parada pra ele falar, porra, o cara é foda, o cara é... Não, a gente traz realidade, pô, a gente traz o que a gente viveu, a gente traz o conhecimento que outros ensinaram pra gente. Não é que a gente nasceu, porra, os caras são foda, os caras já sabem... Não, 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 não. A gente traz vivências que outras pessoas ensinaram pra gente. Fala, meu, por aqui, por ali, isso aqui é assim, isso aqui é assim. E eu sou curioso, sempre fui, sempre fui muito curioso. Então, sempre eu estava questionando, sempre estava trocando bola com os caras, pra quê? Pra que eles me ensinassem, pra que eu crescesse, pra que eu saísse desse, do monte, entendeu? Tanto é que na Bahia, quando eu cheguei lá, no Bahia, porra, eram mais de 100 moleques, pô, e só eu vinguei, entendeu? No alto nível. O resto, vou trabalhar de outras coisas, fazer outras coisas. Porque é difícil, não é fácil, não é fácil jogar de futebol. Quem fomenta isso está maluco da cabeça, pô. É muito difícil. É muito difícil. Jogar futebol, pode ser fácil. Mas, ser um atleta de alto rendimento, em qualquer área, porra, dá uma trabalheira da porra. Então, quem faz, mano, vai se destacando, vai se destacando. E vai sendo alvo, né? Vai sendo alvo, porque, porra, a galera fala, porra, o cara, o cara é, porra, arrogante, o cara é isso, o cara não, o cara só viveu mais que ser, só isso. E não tem arrogância misturada com isso. Só que é foda, cara, quando você começa a viver com os grandes, aí você vai se diferenciando tanto dos outros, que vai parecendo que você é prepotente, que você está... Não, cara, porque eu já não estou aí onde você está, você está aqui sempre circulado com esse monte de besteira, esse monte de desilusões, esse monte de frustrações. aí você vai achando que aquilo ali é normal, vai achando que aquilo não é normal. Normal é você ir escalando na vida, não é você ficar perseguindo um rabo igual cachorro, senão você vai rodar ali, aí você vai começar a achar que aquilo que é o normal. Por isso eu fomento as pessoas, eu falo, meu, sai daí, velho, sai daí, aí não tem nada. E se tivesse, a gente estava tudo aí, mano. Então por isso as pessoas têm que dar atenta de que se elas estão em um lugar que elas não estão fazendo elas melhores, elas estão mal colocadas. Elas estão em um mau lugar. Porque, pô, a vida é as pessoas te fazer melhor, pô. É vir aqui, trocar uma experiência, vocês em uma outra área, eu em uma outra, mas que a gente se complemente, que a gente, pô, a gente fala, cara, eu quero voltar lá, entendeu? Porque eu sei que ali, pô, tem coisa boa. Não, tipo assim, tá sempre, porra, disparando, 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 porra, a arma nunca acaba não, porra, não acaba as balas não, essa porra, para você tentar se mover, sentado aí, só disparando, 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 microfone aqui, não acaba não, essas balas aí não, porra. Não, não acaba por quê? Porque tem um monte de consumidores, e eu falo, cara, esses caras são geniais, porque igual tem gênio do bem, tem gênio do mal também. Eu falo, esses caras são geniais, porque eles conseguem criar um monte de walking dead, que está ali todo dia, sentado ali, olhando eles, rindo, mas rindo, rindo do quê, cara? Se o cara não fala nada de engraçado, entendeu? Então, tipo, como aí? Não, pô, sai daí, senão tu vai ficar, tua vida vai ser isso, coloca os teus exemplos na tua vida, e você vai ser como eles. Se você está todo dia assistindo ali, você vai querer ser como cara, pô. Se você coloca os teus exemplos, como pessoas exitosas, pessoas que criaram, pessoas que são águia, pessoas que estão, aí você vai ser também, pô. Você está do lado deles. Eu não te chingar nada, gosta de águia. Gosta de águia pra caralho. Eu gosto de águia. Você tem águia tatuada também? Não, não tenho. Não? Mas ela está por dentro. É, porque a águia é muito foda, pô. Águia, a águia tem uma história da águia que é o seguinte, a águia, ela está voando e o corvo, né? Os corvos da vida são os únicos que se atrevem a atacá-la. Nenhum outro consegue se atrever a atacar a águia. E sabe o que ela faz? Em pleno voo, sabe o que ela faz? Ela alça o voo. E pau no cu dos outros. É, ela alça o voo porque o corvo fica sem oxigênio e aí ele cai. Mas ela não vai brigar com ele. Ela fala, não, eu estou voando, o corvo está atacando, eu não vou parar para brigar com ele. É que eu vou me atrasar no meu voo. É o voo mais alto. Aí ele cai. Então, tipo, é o que eu penso. Por isso eu gosto tanto, né? Porque a história dela é foda. Tipo, mano, traça os voos mais altos e vai, e vai. Não tem corvo. Os corvos vão ficar aí, velho. Os corvos vão ficar aí. Deixa os corvos para lá e vai com as águias, velho. Por isso eu gosto tanto da águia, entendeu? E eu fomento tanto as pessoas que elas precisam ser águia, elas precisam andar com águia. Os exemplos estão tudo aí, velho. Os exemplos estão tudo aí. Você, obviamente, o seu objetivo ano que vem é a Copa, né? Mas você já planejou o que você vai fazer ano que vem? Você tem que estar jogando, né? É, eu tenho que estar jogando. Então, tipo assim, a decisão agora é ir para um lugar de alto nível, de competição, para poder chegar em condições para... Mas aí no Brasil você não deve ficar. Para performar, para performar. cara, eu não sei. Tá. Eu não sei. Assim, eu não sei e nem vou colocar mais planos que eu não vá cumprir. Não vou falar, ah, não, não vou aqui no Brasil, não vou ficar aqui. A ideia, a ideia principal é ir para fora. Tá, Europa. É, a ideia principal é ir para fora. Tipo, fazer... Tipo, voltar para a cena de alto nível de competição e estar em um cenário onde vai me dar condição de chegar. Eu só quero um lugar que me dê possibilidade de competir. Porque competir, eu já faço. Competir, eu já faço. Em qualquer lugar que eu tiver, eu vou competir, eu vou fazer o negócio que eu sei como é que se faz. Entendeu? Então, tipo, é uma parada que não vai mudar nada. Entendeu? Tipo, o lugar que eu tiver vai ter um cara campeão de verdade. Assim, um cara que valoriza os lugares que está, entendeu? E valoriza as oportunidades que são concedidas. Que foi a mesma coisa que eu fiz aqui no São Paulo. Cara, nós de verdade. Assim, eu falo nós porque o Diniz foi uma peça muito, muito chave, muito chave, né? Porque a gente tem a mesma ideologia, entendeu? Não é por título. Não é por troféus. É por vida. Por seres humanos. O que é que a gente vai fazer na vida dessas pessoas? Para elas não ser refém da sociedade destrutiva. Então, tipo assim, isso... Caralho, isso é muito árduo, velho. Isso é muito árduo. E ele consegue. Pode ter certeza que todo lugar que o Diniz saiu, por mais que ele não tenha ganho, ele ganhou para caralho. Porque o que conforta ele, de verdade, são seres humanos. Eu nunca encontrei um cara assim como ele. Nunca encontrei um cara que seja humano. Não vai ser desvalorizado porque caiu naquelas graças da sociedade medíocre de que falar que o mais importante não, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Ah, e eu ganhei, eu ganhei e ele não me respeita. Então não tem que ganhar, pô. Então é isso. O negócio é você encerrar o saco mesmo dos outros, né? É porque, por exemplo, você fala, não, não, porque tem que ganhar, porque tem que ganhar. Ah, se não ganha, não ganha. Ah, beleza. Então, simplesmente, o maior vencedor da história do futebol está aqui. E vocês não respeitam, então não é sobre ganhar, pô. Por isso a gente foca no outro, entendeu? Por isso focamos em mudar a vida, em transformar as pessoas, em fazê-las criar uma consciência que elas não têm. E se vai ganhar, mano, ganha de comer para sustentar a família. Porque o Daniel Alves tu vai ter que engolir também. Por isso eu uso a 13. porque o mestre, ele deixou claro isso aí, né? Sim, vai ser o outro. Tem que engolir. Vamos ler umas mensagens? Claro. Tu está com o celular aí que o meu está deslogado. Eu queria só mandar um salve rapidão aqui para o Rayan Santos, que foi quem fez essa conexão aqui. É, Rayan. Rayan. Obrigado aí, cara. Um bom louco que passa pelo mesmo que eu. As pessoas não entendem a transformação que o cara gosta de fazer na vida das pessoas. Só que o jeitão rústico e o jeitão de como captar essa atenção, as pessoas às vezes criticam, mas... Ele tem um jeitão só dele mesmo de captar essa atenção. Só dele, só dele mesmo, exatamente. Mas os objetivos eles sempre cumprem, né? Esse é o que poda, né? Vamos lá. Tem vídeo hoje, né? Pode comentar aí. Tá, beleza. O Adrian BFS mandou aqui. Salve a todos, Dani. Como foi a virada de chave pós perda do Brasileirão para vencer o Paulistão? Como estava o clima investiário? O Crespo foi crucial para essa virada de chave? Um abraço, Dani. Sou seu fã. Cara, assim... O Crespo, ele... Tipo, pegou... Teve a sorte, né? De ter pego um time já praticamente feito, né? Na realidade, né? Esse foi o grande mérito do Diniz, né? Que a gente construiu um time. Só que aquele, assim... Aquele time que oscilava ainda no mental, entendeu? No mental. E eu acho que isso foi... Isso foi um pouco da chave, né? Para... Para não conquista do brasileiro, né? Que a gente falhou no mental. Começou... Começou a... A gerar umas polêmicas que, porra, a gente conhecia. Já sabia que... Que era assim. Porque era assim todo dia. Porque, por exemplo, tem muita gente que... Que tem um jeitão diferente, tosco, né? Digamos eu, de amar as pessoas. E esse... Esse... Essa pessoa... Essa pessoa... Que, nesse caso... É... 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 É o que foi crucificado, né? Parado que a gente não ganhou por causa do problema que teve o Diniz com o Tietê, que ele girou... Cara... A gente estava acostumado com o Diniz. Ele era meio estourado, né? É o jeitão de amar as pessoas, cara. A gente precisa entender as pessoas. Ok. Senão, a gente já põe um... Põe um bloqueio, então, desde a primeira vez. Então, tipo assim, o jeitão do Dina de amar as pessoas é tirando elas da posição de conforto. De falar... Ela chegou! Ah, caralho! Depois vai lá, a gente dá uma braça e te arma, porra! Entendeu? Aham. Mas todo mundo que ele pegou pra dar resultado, deu resultado. O... Breno tava... O Breno tava... Treinando apartado com o Diniz e o artilheiro. Nossa, o Breno jogou demais, né, cara? Mas a saída do Breno também prejudicou ali, né? Isso que eu tô falando, que não todo mundo quer o mesmo objetivo. Só pra você entender, eu vou te explicar agora. O Breno tava treinando apartado, o Dino pegou ele, artilheiro nosso. O Luciano tava apartado no Grêmio. Trouxe ele, artilheiro nosso. Então, tipo assim, o Sarinha também começou a botar o Sarinha na cena. O Igor também. Pegou todo mundo, mas botou na cena, começou a botar na cena, cara. Botou na cena. Aí, quando a gente tá engrenando, engrenando, pá, confusão, vai mudar de diretoria, pá, mesmo de diretoria. os caras vai e vende o nosso artilheiro. Aí você fala, peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos colocar o nosso pontinho aqui. Onde é que tá o nosso objetivo, então? Quer ser campeão? Se pegamos e vendemos o cara que tá fazendo nossos gols, a gente vende ele. é tão objetivo aqui, não são os mesmos, velho. Esse desequilibra tudo. Esse objetivo não são os mesmos, então, pô. Mais nítido do que isso, eu não tô fazendo a crítica, criticar ninguém, não. Mas tô contando uma realidade. Porque se eu tô objetivo de ganhar, de bater campeão, eu não posso tirar uma peça daqui que tá performando. Porque eu vou gerar uma instabilidade. Então, tipo assim, foi um processo dentro do São Paulo que sempre que a gente tava engrenando, acontecia alguma coisa. A gente tava engrenando o time tudo organizadinho, bem treinado, pandemia. Seis meses pra trás. Volta, aí, confusão, aí, reconstrói tudo de novo. Aí começamos. Voando, voando, brasileiro, brasileiro, mudança de diretoria. Puta que pariu, outra vez, tendo que, cara, tem hora que não dá, pô. E aí, esse tipo de instabilidade é algo que, tipo, na Europa, você não via? Não, cara. É. Não. O Aspen Wenger treinou o Arsenal miliano e não ganha nada. Uhum. O Liverpool passou não sei quantos, 20 anos sem ganhar a Premier League. E são os exemplos dos times aqui. Uhum. Contradição, irmão. Contradição. Contradição. O Klopp passou, acho que, quatro, cinco anos sem ganhar nada. Depois começou a ganhar tudo. Acho que, quatro, cinco anos. Aqui, o treinador tem três meses. quatro meses. Não ganha o estadão não pra ver o que acontece, né? Aí você fala, caralho, cara. Não tem como. Por isso os clubes aqui no Brasil estão todos doidos, sem direcionamento nenhum. Cara, pega um ano e fala, vou te dar um ano de trabalho, ó, ou senão vou organizar meu time que ele vai ter três, quatro anos de trabalho, velho. De trabalho. Ó, não vou te prometer que eu vou ser campeão de nada, mas eu vou prometer que uma hora nós vamos bater campeão e nós vamos voltar mais não, tá? Isso é o que deveria ser feito. Mas começar a falar, não, porque a gente precisa ser campeão, a gente precisa ser campeão, a gente precisa ser campeão. Tem que saber como é que ganha, tem que saber como é que perde. Porque senão, quando você ganha, você não sabe como foi e quando você perde, você também não vai saber como foi. Por isso você precisa de estabilidade. Porque você precisa saber porque você ganha, porque você perde, porque você empata. Se você não tem um plano, você não vai saber. Não vai saber. Infelizmente é assim. Se quiser ver outra coisa, veja outra coisa. Se quiser pintar outra coisa, pinta outra coisa. Mas você vai gerar muita decepção. Muita decepção. Porque os clubes lá fora são formados assim, cara. São formados na estabilidade. Isso daí é uma característica de clube e empresa, na tua opinião? Sim. É porque aqui não tem dono, os clubes não tem dono. Aqui os clubes tem que passar não sei quantos conselhos e vem cá. Vem cá, irmão. Aqui todo mundo... Mas eles conseguem, né? Mais ou menos, né? Mas é porque o objetivo é comum. Aqui eu tenho dúvida se o objetivo é comum. Aqui eu tenho dúvida se o objetivo é comum. Aqui no Brasil, hein? Não no São Paulo, hein? Estou falando no geral se o objetivo é comum. Porque se fosse comum, cara, tinha uma estabilidade dentro do clube. Tipo, então, o objetivo não é comum. Se fosse comum, a gente não vendia o nosso rachileiro para... Sim, claro. Na reta final. Na reta final do campeonato, pô. Aí depois você fala que a culpa é do Diniz? Ah, pô, pô, pera aí, pô. Pera aí. Aí você está empurrando o bêbado na ladeira, né? Aí não, pô. Então, tipo assim, não é uma parada que... Não é uma parada que... Assim, muito, muito, cara. Muitas vezes são falado coisas... Sem noção nenhuma, sem nexo nenhuma. Ah, sim. Sem nexo nenhum. É muito comum. Quase todo dia, inclusive. Exatamente. Mas as pessoas, elas passam informação cara, sem base nenhuma. Sem base nenhuma. Então, tipo, as pessoas que estão fora, elas estão opinando de uma inverdade. Não é verdade o que está sendo falado ali. Só que como foi colocado na mídia, ah, todo mundo acha que é verdade. É que às vezes também é conveniente para eles acreditarem naquilo ali. Tipo, ah, essa verdade é conveniente para mim, então eu vou acreditar nela, né? Mas imagina, uma pessoa que está lá no Nordeste, por exemplo, São Paulina, que está lá no Nordeste. As pessoas começam a me criticar, elas vão achar que é verdade. É. Elas não têm acesso, pô. Elas não têm acesso. Então, por exemplo, você fomenta um monte de coisa ruim e todo mundo vai achando que é verdade. Mas, cara, não tem fundamento nenhum, nem base, nem fundamento nenhum. Então, aí você começa a ficar a mercer do que as críticas vão falar, do que sai no jornal, do que sai no... Aí eu falo, pô, peraí, calma aí. Não, 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 para, para. Até me entrevistar, mano. Eu conto todas as verdades. Se perguntar, eu falo. Eu não vou sair boca de graxa, não, mas se perguntar, eu falo. Assim, tipo, não me perguntem se você não quer saber. Se quer saber, eu falo. Tem alguma coisa que tu quer saber. Exatamente. Eu vivi... Se eu vivi... Minha vida é um livro aberto, mano. Você tem... Depende, né? Tem umas páginas que estão... Você fica... Subraiado. Você fica chateado que a torcida São Paulo ficou bolada com você? Depois de... Eles não sabem. Eu sei que não, mas... É, eu também não sou masoquista, tá? Ah, claro. Não é o povo aí, tipo, falando um monte de merda minha e eu amarradão da vida. Não, pô, eu não gosto. Claro. Óbvio que eu não gosto, mas eu não me importo. Eu não gosto, mas eu não me importo, porque eles conhecem a verdade. É, isso que é o negócio. Porque se a gente se importar com esse tipo de coisa, a cabeça explode. Você não pode também, né? É, mas também você falar que você não gosta, aí você está dizendo mentiroso, né? Eu não gosto. É, claro. Ninguém gosta. Tipo assim, pô, não gosto porque não está contando a verdade. Se for a verdade, mano, desce, pô, conta. Pode contar. Ah, conta. Tipo assim, vim para o São Paulo por dinheiro, o quê? Vim para o São Paulo por dinheiro, vim ganhando muito menos, estou há quase um ano e meio sem receber e eu vim para cá por dinheiro. É. Ah, só que você está me devendo, tem que me pagar, pô. Trabalhei. Ótico. Mas não é por dinheiro, não é a causa, não é a causa nem porque eu vim e nem porque eu me fui do São Paulo. É porque eu preciso de estabilidade para eu construir. Se a base não é boa, a construção ela vai ser, vai cair amanhã ou depois. Sim. Aí eu não gosto, pô. E Dani, tu tem empresa, alguma parada assim fora do futebol? Tem um monte de coisa. É? É, tem um monte de coisa. Então dá para ficar tranquilo aí mesmo. que os caras não te pagam. Não, os caras aí, pô. Qualquer coisa vem um flow. Porra, acha uma vaguinha aí, pô. Sou um bom comentarista, eu digo a verdade. Ué, porra, minha vaga é sua. O Acreano manda aqui, ó. Salve, família. Daniel, sua amizade com o Abidal é muito linda. Ele é inspiração para muitas pessoas que lutam contra o câncer. Eu vi que você chegou a se oferecer para o transplante dele, é verdade? Mesmo sabendo que isso afetaria a sua carreira. É porque, como eu te falei, futebol é um terço, é uma parte muito pequena da vida. Tipo, para mim a vida é o mais importante, porque se a gente tem vida, a gente pode fazer o que a gente quiser. E o cara é meu irmão, entendeu? Tipo, de família, de conhecer a família, eu conheci as filhas dele, pô. Então, quando aconteceu isso aí, eu falei, mano, nós temos compatibilidade, de sangue, de tudo. Falei, mas sua carreira? Eu falei, minha carreira, a gente vai continuar correndo, tanto é que ele voltou a jogar. Falei, eu sou saudável, pô. Tipo assim, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a vida do irmão, do meu irmão, entendeu? Eu falei, não vou carregar esse peso. Aí, se você não quiser, outra coisa. Falei, só vou te falar, porque ele é muçulmano, né? Falei, pô, só vou te falar, tem um pouquinho de álcool aí. Então, tipo assim, tem uns vinhos aí, bom. se isso for prejudicial para você, então não tem como. Não, mas foi tipo assim, era um momento assim que é secundário, tudo é secundário, entendeu? E eu me prespuse a ele, mas ele não quis e tal. Falei, preocupado com a carreira, falei, mano, carreira, a gente faz outras coisas. A gente tem inteligência, a gente tem braço, a gente tem perna, a gente faz outras coisas. Não necessariamente a gente tem que jogar futebol. Jogar futebol é legal, maneiro, mas, pô, pode fazer outra coisa. Mas pode tocar, pode tocar, pô. Pode, né? Pô, sentadinho ali. Não vai lançar não, sambinha com alguém, com o Zeca? Cara, quem sabe, né? Se o Zeca me der a moral, né? Não, mas vai rolar, vai rolar coisa de música. Quando eu parar, pode ter certeza, vou estar envolvido com a música, porque a música está na alma, está na alma. Mas é maneiro. Vai passar o vídeo aí? É, tem um vídeo aí hoje, É, do Ícaro. Fala, Dani, aqui é o Ícaro. Tudo bem, meu camarada? Então, a gente viu que você estava vendo o PSG e City ontem, e queria te perguntar, qual é a sua relação com o Messi? Como foi jogar ao lado do Messi, que foi um dos melhores jogadores de todos os tempos? E conta para a gente aí, como é a sua relação com ele? Abraço. Porra, salve, salve, Ícaro. Pô, o cara é meu irmão, meu irmão, excepto quando, quando tem Brasil e Argentina, porque ele ficou puto comigo aí, quase nem fala comigo direito, numa parada de Brasil e Argentina. Eu falei, se for isso, está de boa, se for Brasil e Argentina, está de boa, pensei que era uma coisa, no íntimo, no íntimo, Brasil e Argentina, é, você defende o meu, defende o seu, está tudo certo, depois a amizade continua, pô, mas se tiver que quebrar, aí tu vai quebrar? Aí quebra. De volta a mãe, também quebra. Se ela se vestiu de Argentina, aí está fodido ela. Mas ela não vai cometer esse crime, não. Mas você ainda tem contato com ele próximo assim? Tem, pô. Agora que no jogo, aqui do, no jogo que não teve jogo, é. Foi encontrar uma grande ideia. Até pedi desculpa a ele, como, como, como brasileiro, né, o que pra mim, isso foi uma, uma vergonha, né, como país, né, poder chegar a esse ponto, chegar a esse nível, né, e, ficamos ali, trocando bola, mas é, tipo assim, um amigo, um amigo que eu tenho, né, que o futebol me deu, né, pela conexão que tivemos, eu adoro a família dele, os pais, a esposa, os filhos. Maneiro. É, maneiro, assim, só que eu não sou muito de ir na casa dos outros, não, entendeu? Eu fui na casa dele, acho que uma vez só, que ele fez uma resenha lá pra gente, mas a gente sempre, a gente sempre convivia, né, quando fazia coisa de equipe, a gente sentava do lado, sabe, vivi muita coisa com ele, assim, mais intimista, entendeu? Não tão, é, do que as pessoas conhecem, né, pô, o cara é sensível pra caralho, o cara, sabe, tem sentimentos também, não é, esse rusticão aí, que parece que essa máquina aí é o Messi, o melhor, máquina, não, 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 o cara, o cara sente a parada, entendeu? Entendeu? O cara, na Argentina, tava atravessando uma coisa muito difícil também, né, porque, pô, o cara tinha ganho tudo que era o cara, mas menos lá, entendeu? Então, tipo, era difícil, era difícil pra ele, assim, né, e o cara tem sentimentos, o cara ficava puto, o cara ficava bolado, o cara ficava, porque o cara é um vencedor, pô, assim, o cara foi e construiu tudo no base do braço e o cara é um vencedor, então, o cara não, não admitia que isso não acontecesse, entendeu? Mas ele ganha logo em cima do Brasil, né, cara? Foda, né? Foda, né? Puta que pariu. Eu falei pra ele, eu falei, vai tomar no seu rabo. Eu falei, pô, tinha que ganhar contra nós, por quê? Ganhar contra o Uruguai, Paraguai, Chile, sei lá, contra nós, tocou assim, tocou assim. Mas é, futebol, cara, futebol, você ganha, você perde, você só não pode ser duas coisas, né? Você tem que ser uma coisa só, ganhando e perdendo, futebol, é o respeito. Isso na vida, na real. Por isso, é. Tem que ter respeito como base, sabe? Porque com respeito você tem serenidade, você não vai fazer fanfarris, você não vai fazer coisas que... Nós fazemos o futebol realmente para empoderar outros jovens, sabe? Menina, meninos, para também fazer, entendeu? Para criar respeito entre as competições, porque, por exemplo, não é você achar que Deus é só seu, né? Muita gente no futebol acha que Deus é só de ser, do outro também não existe, entendeu? Que a sorte é só sua, a sorte não é do outro, que, porra, se você ganhar, você vai zoar, se você não ganhar... Não, cara, quando você perder, vão te zoar, entendeu? Então, tem que ter a serenidade de ser uma coisa só, porque quando as pessoas te ganham, elas não vão te zoar, elas vão ser também respeitosas contigo, entendeu? É assim, é o que eu penso, né? E respeito quem não é assim, mas... Mas zoar é gostoso, cara. É, zoar é gostoso, mas é isso que eu falo, cara, deixa para a torcida. Então, mas é que eu sou torcida. É, exato. Bom, agora a gente não é mais só torcida, né, Igor? Agora a gente também é mídia agora, olha a complicação aí. Meu Deus. mas eu sou torcida. É, não, estou mostrando, né? Então vamos zoar, pô. Vamos zoar, eu gosto. O amigo ali, torcedor do Galo lá, que perdeu para o Palmeiras, vamos até a morte ele já, tá vendo? Até a morte não, pô. Mas, por exemplo, eu gosto da zoeira, mas eu gosto da zoeira mais em off, entendeu? Zoeira mais em off, simplesmente para não faltar respeito, porque eu começo, cara, começo a me colocar num lugar dos outros, né? Porque eu perdi, mano, assim, eu tinha batido três vezes campeão da Champions, e eu perdi justo contra os filha da puta que eu odiava perder. que era o Real Madrid. Só que o jantar não basta. Então quando você perde, você começa a sentir a dor do que perde. Entendeu? Você começa a sentir a dor da tua família. Eu não chorei, assim, não foi a derrota que me fez chorar. Foi os meus filhos que me fizeram chorar quando eles me abraçaram e falaram, papai, você é um campeão, isso aqui não vai mudar nada. Então, tipo assim, aí me fodeu. Aí você começa a sentir, imagina outros filhos falando isso para os pais. pode tomar, pô. Entendeu? Então você começa a sentir a dor do outro. Não tem jeito, mano. Somos humanos, entendeu? Então, tipo, cara, por isso eu gosto do respeito. Aí em off mesmo, aí a gente zoa, pô. A gente zoa, a gente rira, a gente zoa todo mundo. Mas no público, assim, putz, eu fico pensando, caramba, e quando me tocar a mim? Vai me ferrar. Então, tipo assim, agora se me zoar também, eu anoto. Anoto, aí eu devolvo. Mas, assim, eu tento, eu tento não criar esse nível de zoeira. Sim. Tipo assim, em off, sim, em off, aí é com a gente, O cara já está a cara do Thomas Shelby com essa toquinha aí, pô. Olha lá. Esse daí, eu não queria... Tem que ser diferente, né? Diferente dos iguais. Já. Tem mais aí vídeo? Mais um vídeo. Manda aí. É o... Esse é o Riadley? Isso. Tá, Riadley. Fala, grande. Daniel Alves. Ei, aproveita que você está aí sem time, rapaz. Você compra uma parcelazinha do meu cruzeiro, aí você joga no cruzeiro e tira o time da Série B, viu? Bora aí, Daniel Alves, né? Ei, manda um salve aí. Tá bom? Ótima entrevista e você é um cara do caramba. Valeu. Esse aí, esse aí está difícil. Esse daí está... Grande chance de continuar na B pra caralho mesmo. É, agora tu dá risada, né, atleticano? É, agora tu dá risada, né? Tu estava chorando aí agora. Agora tu está rindo, né, no cruzeiro. Aí, tá vendo? Tá vendo aí? É, ganha risada. O cara falou do cruzeiro, ele já está rindo ali, tá vendo? Tá vendo que a vida é... Fica feliz rápido, né? A linha que é risada. É muito tênue do ganhar e perder, tá vendo? É, é. Aqui é um bala e mais mas não, cara. Mas assim, ó, é por isso que eu estou te falando, é a instabilidade dos clubes, né? Isso aí é o que você falou. Os clubes só acontece isso, cara, pela falta de instabilidade, porque você vê, um clube grande como o Cruzeiro tem que passar esse tipo de dificuldade. Um time grande como o Vasco tem que passar essa dificuldade. Botar fogo. Botar fogo, entendeu? Tipo, cara, são gente que a gente, que a gente viu jogar assim quando pequeno e era fora dos times, entendeu? Aí, se você não criar a instabilidade, aí você fica batendo e voltando. É, e assim, a velocidade que o Cruzeiro despencou foi muito rápida. Isso que foi um negócio que assustou todo mundo. Tipo, vários times pensam, cara, na moral, a gente não pode fazer, nem pensar em fazer o que aconteceu com o Cruzeiro, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas os exemplos, eles sempre estão aí, os que querem ver, entendeu? Porque, por exemplo, se você começar a pegar esses times grandes que estão passando essa dificuldade, você tem que começar a ligar o alerta, falar, meu irmão, quero ser como esse time aqui não. Senão eu estou fodido, senão eu vou parar lá onde eles estão. então eu tenho que começar a fazer coisas diferentes para eu não ficar nessa aí, nesse lenga-lenga de ganha-de-perde, 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 porque senão chega um momento que você não vai conseguir nada e você vai ficar perrengando. Então, tipo assim, quando você começa a viver no futebol, você vai observando, quem vai ficar em decadência, quem não, quem está fazendo as coisas bem, quem não está fazendo as coisas bem. Porque no futebol, o que mais tem é demagogia, eu estou pensando no club, mas não faz nada. E quem faz, são os braços lá embaixo que estão se expondo e tentando construir alguma coisa mais além do que faturar e ganhar título, entendeu? Porque é construir coisas sólidas. Ó, Tihuanaya, é isso? É. Deve ser isso. Só sua família, ó, Dani, e o 7x1, o que rolou para acontecer essa desgraça? A desgraça mesmo. Porque eu acho que foi o meu pior dia no futebol, acho. Ah, mas de quase todo brasileiro, né? É, de todo brasileiro, a gente não sei, né? É, porque depois os brasileiros que estavam lá estavam no samba, né? E a gente estava na... É, zero. É, os torcedores, eles podem ter sofrido ali, né? Mas... Para vocês foi foda. Mas para nós, então, ter que conviver com aquilo ali a noite toda, né? Não recomendo para ninguém, não, cara. Assim, é... Nada acontece por acaso. Eu sempre sou dos que pensam isso, né? Mas a gente estava muito... A confusão estava muito grande. E a gente estava depositando toda a solução do Brasil na Copa do Mundo, gente. Calma, não é assim, né? É, perdeu o Neymar logo antes, né? Entendeu? As coisas foram tudo encaminhando para a vida te ensinar que não é só o futebol. Porque um país, ele não vai tapar nunca os seus problemas com o futebol. E era o que estava caminhando, né? Caminhando de que, ah, se o Brasil ganhasse... Ganhar uma Copa no Brasil... Estava solucionado. Ah, ah. E a vida falou, não, 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 não. Vamos te dar uma cotovelada aí. Uma cotovelada daquelas, hein? Meu Deus, hein? Exatamente. Mas você pensar, ah, não. O Brasil tomou 7x1. O Barça tomou de 8x2. Uhum. Entendeu? O mesmo alemão, né? E por quê? Estabilidade, irmão. Estabilidade é o que tem que ter. Estabilidade. Se você não acordar, você achar... Que hoje o que acontece nos times brasileiros? Se você pensar que, ah, porque sua história é grande, sentar em cima dela, se fudeu. Se fudeu, irmão. História, ela é grande quando você começa a colocar páginas touradas nela. Aí a história vai grande. Aí vai ficando grande, vai ficando grande, vai ficando grande. Aí ninguém consegue pegar. Agora, se você pensar, ah, não, que o São Paulo, por exemplo, tri-mundial. São Paulo, ah, um dos maiores vencedores mundial do Brasil. E você sentar em cima dessa história, você vai passar dificuldade. Se você sentar em cima dos... das cinco estrelas que você tem como seleção, você vai ficar pra trás. Então a busca, ela tem que ser insaciante, mano. A história só acaba quando você morre. Enquanto você não morrer, a história tem que seguir sendo feita, sendo escrita. Eu lembro no... Depois do Sete Ones, que o Filipão foi pra entrevista, eu não sei o que ele falou com vocês lá, né, não sei nem, deve ser extremamente complicado. O cara não tava escutando nada. Pois é, o Filipão chegou na entrevista com ele, eu nunca me esqueci disso, ele falou, a culpa toda é minha. Pode falar o que vocês quiserem, a culpa é minha. E fala aí o que vocês quiserem, sabe? Ele tomou aquilo pra ele, que é uma coisa que o Filipão fez a carreira inteira, na verdade, né? E deve ser um negócio emocionante de ver ele tentar segurar pra vocês essa merda. É, pode ser. Mas não é segurar pra nós. Não, não dá, né? Não. Você pode falar o que quisesse, se fosse qualquer um falar com quem é minha lá, não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Até porque você mesmo falou que o que mais cobra de você é você mesmo, né? Por isso. Tipo, tipo assim, e você tá ali sem poder ajudar, sem poder fazer nada, só vendo ali a catástrofe acontecer, e você não poder tá ali dentro, tá sofrendo ali com eles, tá ali em casa, tem que tá ali no banco ali, se fudendo. Tipo, não dá igual. Nada que fosse falado ali ia justificar a porra, né? Falar, ah, não, a culpa é minha, a culpa é minha. Ah, beleza. Fala aqui, o meu sentimento que a culpa é sua, vai melhorar. Tem como, tem como. Nós estávamos ali, nós temos que ser responsáveis. É. Nós temos que ser responsáveis de assumir o BO, falar, meu irmão, o BO, um dia, um dia... Não tudo errado, né? Um dia que não, exatamente, um dia que nada deu certo. Tanto é que, pô, 20 minutos, tava 4x0 pros caras. E que eles tiraram o pé, você não... Sim. Foram, mas assim, pode ter errado na estratégia, pode ter errado na estratégia, pode ter errado na escolha, pode ter errado na escolha. Aí você pode levantar um monte e pode ser, pode não ser. Já fizeram muito isso, no caso, né? É, por isso. Mas é... Mas quem se fodeu foi quem tava lá. Tu acha que o time sentiu a falta do Neymar? Porra. O Fred antes do jogo lembra do... Ih, rapaz. Não, e se você pensar, cara, se você pensar, já é o mal do brasileiro. O brasileiro, por isso eu fomento que eles busquem psicólogos. Porque o brasileiro é geralmente fraco, geralmente fraco. O brasileiro já se abate muito rápido. E, por exemplo, quando você tá competindo, quando você tá em alto nível, você não pode se abater muito rápido, cara. Você tem que ir... Se equilibrado. Se equilibrado, entendeu? Porque senão as coisas podem piorar. As coisas podem piorar e pode ser muito mais doloroso, entendeu? Então, por isso, tem que ter uma estabilidade, sabe? Como atleta, como instituição, como qualquer coisa, tem que ter um equilíbrio, cara. Tem que ter um equilíbrio, porque momentos difíceis eles virão. É normal. Ou seja, que a vida é o mar de rosa, a rosa tem espinho, irmão. Pegou errado, vai se fuder, entendeu? Então, calma aí, não é assim, entendeu? Então, esse é uma das paradas que precisamos entender, né? De que por mais linda, cheirosa e macia que seja a rosa, ela tem espinho. Tem que saber onde pegar, como cuidar pra não passar apuros. Naquilo é mentira. Foi um dia ferrado pra todos nós e, tipo assim, só que a vida continua, né? Claro. Esse é o bom. Tem uma frase que eu li no outro dia que era bem interessante, que é o ruim da vitória que ela não dura pra sempre. E o bom da derrota que ela também não dura pra sempre. Pode ter ganhado de 100 a 0. Não dura pra sempre, cara. É só até começar a escrever outra página. Não, o futebol brasileiro dura três dias, até o próximo jogo, né? Só isso. Só pra você ver. É. Tipo assim, o pra sempre que é aqui. Não vai ser. Então, tipo, você precisa continuar. Ah, tá ganhando, continua. Tá perdendo, continua. Tá empatando, continua. Porque a vida é continua. Tem continuidade. E quando você aprende a dominar isso, aí você voa. Aí você voa. Aí você não... Não vai ter tempo pra lamentações, nem tempo pra ficar gozando de uma vitória. Não, você venceu ali. Por exemplo, eu. tinha acabado de ganhar as Olimpíadas, uma semana depois tava sendo eliminado da Libertadores. Entendeu? Você viu... Sim. E por isso vai morrer? Ou por isso vai viver? Não. Vive por outras coisas mais do que isso. Você vem de um... de uma ilusão, né? Uma desilusão. Aí você fala, porra, a vida é buscar o equilíbrio entre as outras coisas, cara. Inclusive nisso. Ah, inclusive nisso. Não é o que eu fomento. O Alê Salvador manda aqui, ó. Salve, salve família. Dani, você falou no início sobre ter que ouvir muita coisa desagradável agora na saída do São Paulo. Você, o Diniz. E na seleção? Muitos se questionam sobre o trabalho da comissão do Tite. Na sua opinião, existe alguém melhor pra tocar o time depois dele? Cara, assim... É porque... Eu volto a insistir. Muitas coisas aqui no Brasil elas viram pessoal, né? Ela não é uma parada de você gostar do resultado ou não, entendeu? Mas ela vai virando pessoal porque as pessoas exigem resultado. A resultado, tipo, a seleção não perde quase nunca pra ninguém. Então, o resultado dá, né? Aí eles começam a buscar outras coisas. Quando você demonstra uma coisa, eles começam a buscar outras coisas. Ah, não é porque isso, é por aquilo, é por aquilo. E a gente não pode viver assim porque eles são os primeiros. é que a massa é primeiro a convocar os jogadores e o primeiro a desconvocar eles. Você fala porque tem... Infelizmente, é assim, tem jogador de clube, tem jogador de seleção. Sim. E muitas vezes as pessoas não acham, igual no clube. As pessoas falam, não, mas por que você não jogou? Porque você não viu a semana. Ah, mas por que você não jogou? Porque você não viu os treinos. Ah, por que você não jogou? Porque você não viu o comportamento. Ah, porque o time... Por que você não vê? Você não acompanha sentar no dia a dia. Então, eu tive assim, é tudo... Você segue o que as pessoas falam. E muitas vezes as pessoas não contam a verdade. Aí é difícil. Entendeu? Mas, cara, o resultado está aí. Eu sempre falo que para mim, o pós-tite, quando ele encerra, eu acho que o guarda-bola podia assumir a seleção brasileira. O que você acha disso aí? Se ele quisesse, né? Ele já falou do passado que ele teria interesse, né? Eu acho que seria um fenômeno. Acho que seria um fenômeno porque ele conhece todos os produtos que nós temos. Entendeu? Então, era um cara que ia aportar muito mais coisa. Só que ele estava em treinar no Brasil, né? Não, é... Vai ser um choque de cultura ali, né? Tem que ganhar cinco Copas do Mundo mais e oito Copas América em dois anos. Se vira. Patoca Venezuela, crise. Acabou. Não pode. Entendeu? Esse é o problema, né? Porque os caras lá também, os caras estão safe, né? É, vai treinar aqui. Mas estão safe. Eu acho que ele nem vem porque ele fala que eu estou safe, mano. Tá tranquilo. O Otis mandou aqui, ó. Salve, salve, Daniel. Como foi jogar no PSG? E fala pra gente qual foi o seu título mais difícil. Tamo junto, abraço do Otis. É Otis, Otis? Otis. 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 Cara, jogar no PSG foi uma grande experiência, né? Pelo... Pelo... Por ter vivido culturas diferentes, né? Cultura de futebol e cultura de vida mesmo. Mas, assim, clube que eu tenho um carinho, adoro todas as pessoas que trabalhei lá junto, né? Só foi uma pena, né? Agora que foi o Messi pra lá, juntaram tudo isso. Juntado todo mundo. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não tá lá, né? Gostou de Paris? Putz, eu... Os caras estão tão bem. Estão tão muito bem. Conseguiram armar. É um time muito forte, né? Nessa construção, por esse sonho, né? Que eles têm de poder lograr. Também tentei muitas vezes lá falar pra eles que eles precisavam do que eles têm hoje, né? E aí foram... Foram... Batendo na trave e até que acabaram fazendo. Porque, por exemplo, você tem que pensar que o time que você tem pra um campeonato francês, pra uma Copa Francesa, não é o time que você... É... Suficiente pra você competir na Champions League. Não, não é. Porque ali tá os melhores. Então, essa foi... Essa foi uma das coisas que eu sempre fui lá no PSG. Quando me levaram pra lá, eu falei, cara, precisamos de uma equipe forte. Uma equipe pra lutar de cara a cara com qualquer um. Entendeu? E aí eles foram tentando construir e essa foi uma das coisas que eu falei, né? Que se não mudasse, eu não renovaria. Eu tinha uma opção de renovar dois anos mais e o meu questionamento foi esse. Falei, cara, vocês vão montar uma equipe de verdade pra lutar? Porque senão, cara, senão vocês falam uma coisa e vocês fazem outra. Entendeu? E eu tô, tipo, meio que cansado do que fala uma coisa e faz outra. Então, tipo assim, o time tem que ser competitivo, cara. Vocês vão competir contra os melhores. e aí, mas não sei, não sei, não sei. Falei, não sei. Aí, bateu aqui a Copa América e falei, ah, não sei, não sei. Falei, vocês não sabem, então, velho. Eu sei. Aí, o Léo falou, vamos ver a sua situação aqui. Leonardo, né? Eu falei, me fala, cara, o que é que vocês vão fazer? Entendeu? Ah, porque tá difícil. Então, beleza. Numa semana eu te falo. Numa semana ele falou que não é novo. Eu falei, obrigado. Eu bati campeão da Copa América e fui o melhor jogador da Copa América. Entendeu? Então, tipo assim, eu falei, cara, eu gosto de estar do lado dos tops, entendeu? Porque eu sei que do lado dos tops você vai evoluir, vai evoluir, e vai competir com outros caras. Senão, você vai ficar batendo atrás, batendo atrás, batendo atrás, batendo atrás. Se não tiver, cara, os caras tops também do lado para poder competir contra os caras tops dos outros lados, vai passar perrengue. Vai passar perrengue, tanto é que, às vezes, que a gente foi eliminado, a gente tinha feito um puta jogo no primeiro jogo e no segundo a gente não conseguia. Entendeu? Então, tipo assim, você fica vulnerável, cara. Se você quer mesmo lutar, você tem que juntar a galera mesmo que também quer, para você poder competir, pelo menos. O Ed Rodrigues diz aqui, salve, salve família. Daniel, o que você acha da formação do PSG na Champions? É o favorito para o título? Neymar e Messi, melhor combinação? Já estava falando um pouco sobre isso. É, eu acho que eles montaram um trio aí bem perigoso, né? Assim, resta ver, só encaixar, né? Resta ver, não é só encaixar, porque os caras encaixam, os bons se encaixam, os ruins é que não se encaixam, mas os bons se encaixam sempre, pô. O negócio é saber se vai ter esse equilíbrio de time, né? Porque tem que ter time, mano. Para ganhar o Champions e para ganhar o Mundial, tem que ter time forte. Tem que ter time forte, senão você não... Porque os outros no outro lado só tem forte, pô. Você tem cobra no outro lado, então tem que ter também. Falei, tem que ter esse equilíbrio, né? Da frente, do meio e de trás. e se conseguir assim, ele foi um sério candidato. Eu sempre falo, né? Porra, se é um time que já tem o Ney é candidato, mas tem o Messi. Se tem o Messi já, começa a mudar o candidato. Juntou os três, aí você fala, pô. Sérgio Ramos lá perturbou, você está... Sérgio Ramos, você joga também. Ó, o Misterinha perguntou, fala Daniel, queria saber se você teve mesmo proposta do meu internacional, você gostaria de jogar aqui algum dia? Valeu, galera. Cara, eu tive proposta internacional sim, agradecia a todos eles, mas eu estava num momento de conexão comigo mesmo, entendeu? Por isso eu falei, agradeço a todo mundo que se interessaram, não é que fizeram uma oferta, não, começaram a conversar, não, simplesmente sondaram, começou a ver que eu estava livre no mercado e falou, vamos sondar. Domingos teve? Teve um monte, teve também, teve um monte, cara, teve um monte de sondagens aqui, do México também, teve umas quatro, cinco, mas foi por opção, desempregado eu não ia ficar, foi por opção mesmo de não ter, também entendi alguns, alguns times também que começaram a pensar que eu não ia poder jogar muita competição também, né, que isso começa a dificultar. Ah, que só podia jogar brasileiro, que só podia jogar brasileiro, Ah, entendi. Jogou outras competições, já tinha jogado pelo São Paulo, aí eu falei, pô, queriam fazer um projeto lá, eu falei, cara, não sei, entendeu? Então vamos deixar passar tudo isso, entendeu? Botar as ideias no lugar, e aí, para poder tomar a decisão, ser assertivo na decisão que toma, entendeu? Para não, porque tipo assim, agora eu não posso errar, né? É. Tipo, você tomar uma decisão errada agora, é o final da Copa do Mundo, se você tomar uma decisão errada, você vai limitar as suas chances, entendeu? E aí, por isso eu falei, cara, deixa eu pensar, que decisão eu vou tomar para ser assertivo nela. Falei, vamos reconectar um pouquinho comigo mesmo, e depois eu tomo a decisão que for, se eu ficar no Brasil, se eu ficar no Brasil, depois de tanto tempo assim, dar uma descansada, parar, tipo um pouco, cara, a gente tinha dois anos sem férias, acabou o Brasileiro numa quarta, eu acho, foi no sábado, ou vice-versa, no meio de semana teve jogo, ou no fim de semana teve jogo já do Brasileiro, entendeu? Acabou de uma foi para a outra, jogando cada dois jogos, eu falo, pá, não sou uma máquina, não sou uma máquina, mas batemos o campeão e dá aquela aliviada, né? Mas não sou uma máquina, depois começamos a pagar o esforço, cara, pode ver como desculpa, outros não, mas é a realidade, a realidade é essa, a realidade é dura, então, tipo assim, a gente pagou o preço e a gente apostou tudo, deu uma unha ali, depois você tem que montar as fichas da outra vez, e aí foi ficando difícil, mas o grupo é bom, o grupo é bom, e... Estante, obrigado demais, cara, por vir aí, obrigado pela moral, e para ele assinar? Vamos pedir para ele assinar uma camisa aqui para ele, a gente tem a camisa do Flow Sport Club, aí a gente, todo mundo que vem aqui a gente está pedindo para assinar, puxa aí. Obrigado demais, cara, foi foda, muito obrigado mesmo. É um prazer, é um prazer estar aqui, fazer tempo, porque a gente estava conversando para tentar vir, e eu sou chato para caralho, mesmo. Não, não, porra nenhuma, porra nenhuma, eu também já estava querendo vir aqui, porque o Ryan falou, cara, você precisa fazer o Flow, cara, você precisa fazer o Flow, a galera é boa, a galera, porra, tem uma energia, uma maneira, e a galera fala a verdade, né, mano, que ninguém tem direito. Cara, a gente, quando foi fazer isso aqui, na verdade, quando eu chamei ele para fazer esse projeto de esporte, né, era justamente para, tipo, a gente conversar com as pessoas do meio, de uma maneira, tipo, uma coisa pessoal, uma coisa próxima, sabe, sem essa pegada de entrevista coletiva, sabe, não era a intenção da gente, em momento nenhum. Então, assim, foi, a gente está começando agora, mas foi fantástico, até o momento, né. Mas eu fiquei, tipo assim, eu tenho que trazer um ponto de vista, galera, mais real da parada, não da ficção, porque a galera está, só ficção, não da ficção, achando que é isso, achando que é isso, traz as pessoas para contar a verdade, aqui, pô, da real mesmo, do negócio, entendeu? Porque senão, as pessoas, acham que aquilo é aquilo mesmo, aquilo é, pô, aquilo é agora, agora é, porque eu estou falando que é, que eu vivi as paradas, entendeu? e isso também traz um pouco de humanismo, entendeu? Para as pessoas, entendeu? Para mim, no caso, de poder falar de, sem aquelas perguntas chatas, do caralho, de responder, sempre, né? Ah, é isso aí, é o jogo, né? Isso, o jogo ganha, tem jeito que se perde. Então, tipo assim, aqui não, aqui a gente fala do que quer, imagina uma coletiva aqui, é, pô, o jogo foi foda, mas agora está tudo certo. Mas é isso, galera, muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo, os caras, eu sei que tu já tem 33 milhões de seguidores no Instagram, mas o teu arroba lá é Daniel Alves, Daniel Alves, facinho de achar, facinho de achar, tu usa Twitter? Também, é Daniel Alves, Daniel Alves D2, Daniel Alves D2, foi eu construir quando era 2, aí depois eu virei 13, porque, teve um ídolo aqui que mudou a história também, um pouco do futebol brasileiro, e eu sempre, sempre, né, fomentei que as homenagens, elas têm que ser feitas em vida, né, tem que esperar as pessoas morrerem, para fazê-las boas, né, se elas são boas em vida, elas precisam escutar, para elas irem embora felizes, sabendo que, tem gente que admira, e tem gente que gosta delas, e aí eu decidi, pegar o 13 lá no PG, fazer homenagem ao Zagallo. É o seu maior ídolo no futebol, Zagallo? Cara, um dos, um dos, assim, é porque eu, eu gosto de chamar de referência, né, porque ídolo é foda, velho, idolatrar pessoas, é mais complicado, né, ídolo, para mim, só existe um, que é Jesus Cristo, o resto, são boas, são boas referências, que a gente precisa seguir, né, para a gente traçar caminhos parecidos, e caminhos vitoriosos, assim como ele, assim como é o Cafu, assim como é o, o, o Zagallo, assim como é o próprio Zico, que, porra, foi um histórico, dois de dois em Zico, hein, o Zé também falou que o Zico, então jogou, jogou, porra, muita bola, sabe, não teve tanto êxito na seleção, mas jogou muita bola, e muitas vezes, cara, você, você, não é, não é os títulos, cara, que faz você grande, é o, quanta gente você transforma, esse cara transforma muita gente, o próprio Ronaldo, Romário, meu caralho, a gente não tava esses caras aí, o Bebeto, porra, os caras marcam a gente, porra, então tipo, assim, são, são, são gente que independente, se ganhou, se perdeu, os caras transformaram a vida, porra, nós quisemos ser, jogadores por causa dos caras, porra, então, porra, independente do que eles ganhem, de comparação, porra, os caras são nossa referência, e, nunca vamos comparar a eles, até mesmo, porque eles tem mais idade, que a gente, eles tem que ser respeitados, só por isso, o resto é, é história, e a gente sabe fazer, obrigado Dani, valeu mesmo, dá um soquinho, valeu, um beijo aí, pra todo mundo que assistiu, valeu, tchau.